...cintos e acessórios, tudo, tudo com até 60% de desconto! Na hora de comprar sabão, não fique em dúvida e nem faça experiência. Compre Sabão Regência. Use só Sabão Regência. Nem precisa fazer teste. A Pop Dentes tem dentista para todos. Serviço de aparelhos fixos e móveis. Dentadura, clareamento a laser e caseiro. Implante, tratamento de canal, pediatria, restauração, extração, limpeza, radiologia, colocação de aparelho na hora. Avaliação, conforto e higiene. Pop Dentes. Telefone 33551397. Atenção papai e mamãe, aqui garantimos o melhor preço da cidade na fralda e no leite. Confira toda a nossa sessão de dermocosméticos, genéricos e perfumaria. Drogarias Ultrapopular, a farmácia mais barata do Brasil. Tropical! Rádio Tropical. Tropical. Pará. O próximo programa vem aí. Jornada esportiva. Tropical. Futebol, futebol. No ar, mais uma transmissão com a marca. Tropical. O show de bola começa agora. A partir de agora, você fica com a melhor transmissão de futebol. Eduardo, retomino, fica com a coça de bola. A falta aqui no meu filho. Luiz Eduardo, só um plano de novo para o Eduardo. Na área, a clave é linda. Luiz Eduardo, bateu. Prepare-se. Vai começar mais uma jornada esportiva. Estamos em campo. Curta e compartilhe. Porque está no ar, jornada esportiva. Rádio Tropical. Tropical. É futebol. Cleanderson Santos. Não é ele, não. Sou eu, Toninho Silva, só abrindo os trabalhos para ele. Já, já ele vai chegar, vai comandar o espetáculo, as emoções de Vai Sandu e Manaus. Vai Sandu. Manaus. Manaus e Pai Sandu, narração. Cleanderson Santos. Aqui na Tropica. Tropica. Rádio do Brasil. Reportagens do Black. Black New. As equipes no trabalho de aquecimento no gramado de jogo. E é para lá que vamos. Alô, Black New. Boa tarde para você. Boa tarde. Black New. Beleza. Muito boa tarde para você, meu caro Toninho Silva. Boa tarde a todos os ouvintes. Sonectados no som da tropia. Olha, aqui por baixo, nesse momento, a beira do gramado. Já uma movimentação muito grande. Principalmente no que diz respeito à torcida. Torcida, nesse momento, invadindo aqui a Curuzu. As duas entradas, tanto ali pelo Chaco, como aqui pela Curuzu, o torcedor está invadindo a Curuzu. E cada segundo, cada minuto que passa, os espaços que estavam vazios estão preenchidos neste momento. Tanto a arquibancada do lado do Chaco, da Curuzu, as cadeiras ali do lado do Almirante Barroso. Arquibancada abaixo das cabines de imprensa. A Curuzu está lotando, lotando, lotando. E o torcedor, como eu falei, invadindo aqui a Curuzu. Passando nesse momento, batendo bola ali naquele pré-aquecimento. Jogadores considerados titulares. Vem para o meio, Black. Vem para o meio. Exatamente. Ah tá, já estamos aí nas portas, nas portas, nas formas. Exatamente. Daqui a pouquinho, vamos tentar também falar com alguns astros aqui do estado. Jogadores do Amazon, do Manaus. Do Manaus aqui batendo bola nesse momento. Jogadores do Manaus aqui naquele aquecimento. Os goleiros estão mais tempo, né? Desde cedo o goleiro aqui, os goleiros na verdade já estavam treinando. Vem, Black. Vem, Black. A situação aqui formada. É, Tony, aquela dúvida que tínhamos já foi tudo esclarecida, tudo resolvido no que diz respeito ao retorno. Tudo bacana, tudo legal, tudo certinho. Por isso que nós temos planos para fazer tudo de bom. E o melhor para o torcedor, claro, ficar à beira do gramado. Já estamos aqui na nossa abertura da jornada esportiva. Vamos tentar aqui, rapaz, já conversar aqui. Você tem que bailar aí, você tem que bailar aí. Você sempre dando aquele show. Presidente, presidente. Deixa eu falar aqui, presidente. Ah, sim. Agora você... Deixa eu falar aqui com o presidente do Paysandu. Presidente, primeiramente, boa tarde, Rádio Tropical. É, o Paysandu, mais uma decisão e dessa vez aqui na Curuzu. Pois é. Todo jogo para nós é uma decisão. Jogo muito importante para a gente continuar na Copa Verde. Se Deus quiser, vai dar tudo certo hoje. Eu sempre digo o seguinte, presidente. Que quando o time perde, como perdeu no jogo passado, no jogo de ida, o torcedor geralmente ele fica contra o time, ele joga contra o time. Mas aqui é diferente. O torcedor está dando o recado e enchendo a Curuzu. O futebol tem isso. A gente não vai ganhar o ano todo. De vez em quando vai ter um jogo que a casa do jogador está mal, viagem, muita viagem. Mas nada é desculpa. A gente tem que procurar sempre a vitória e é o que nós estamos fazendo. Presidente, só para encerrar, desculpando aí também, né? Presidente, o Campeonato Brasileiro está chegando aí. Não pode revelar nada de segredo. Algum segredo para nós sobre contratações já para o Brasileirão, presidente? Não, ainda não. Mas a semana, ou até dia 19, a gente deve trazer mais umas cinco peças. Obrigado, presidente. Tá aí, Toninho? Deixa gravadinho aí. No mínimo, cinco peças. Cara, essa é a quente de primazia, tá? Boa, Toninho. Olha, pessoal da Comissão Técnica por aqui também nesse momento, né? Os jogadores. Vamos tentar daqui a pouquinho ver o pessoal que vão chegando aqui na Comissão Técnica. Claro que nós estamos aqui, você sabe, tentando falar com o pessoal aqui na beira do gramado, né? O pessoal do Paissão, dos considerados reservas também ainda estão lá. Lá do outro lado, lá batendo bola. E a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho por aqui por baixo. Tá, Toninho? Já já a gente vai aproveitar também e ir falar com o pessoal aqui da Comissão Técnica. Continuar falando com o pessoal da Comissão Técnica aqui do Paissão do Esporte Clube, Toninho. Beleza, beleza, beleza. Tá aí, portanto, o nosso querido Black News, repórter Mil. Já já a Cleide Sousantos comanda o espetáculo. Ele vai estar aqui na cabine do estádio da Curuzu. Neste momento, estamos com o trabalho de aquecimento do Paissão do, trabalho de aquecimento do Manaus. O negócio é o seguinte, o Remo já está aguardando o adversário daqui para ir para a semifinal da Copa Verde. O Remo, que ontem conseguiu arrancar o empate, perdia de 2 a 0 para o Amazonas na Arena da Amazônia. Venceu em Belém de 2 a 1 de virada. Lá perdia de 2 a 0, conseguiu empatar o jogo no segundo tempo. Terminou o primeiro tempo 2 a 0 no segundo tempo. O Remo fez dois gols e aí se classificou. Vai aguardar o adversário daqui. O classificado de hoje aqui enfrenta o Remo em dois jogos. Poderemos ter repá. Paissandu venceu, não. Paissandu perdeu em Manaus de 1 a 0 para a equipe Manauara. Hoje precisa empatar no mínimo para levar para os pênaltis e virar o jogo 2 a 1 para se classificar e enfrentar o Remo na semifinal. No outro chaveamento do lado de lá, o Cuiabá, meu amigo, só um desastre pode causar a eliminação do Cuiabá. Já o Goiás diante do Vila Nova perdeu o primeiro jogo de 1 a 0, o Goiás para o Vila Nova. Vai ter que reverter a situação no mínimo, ganhar de um gol de diferença para levar a decisão para as penalidades máximas. A Rádio do Brasil, maravilhão, fantástica, sensacional, emoção no campo, dá nada de boa. Atenção papai e mamãe, aqui garantimos o melhor preço da cidade na fralda e no leite. Drogarias Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Mega promoção da sapataria paraibana. Agora é até 60% de desconto. Na hora de comprar sabão, não fique em dúvida e nem faça experiência. Compre Sabão Regência. A Pop Dentes tem dentista para todos. Telefone 33551397. Vem para o Restor da Vila Prime, uma nova experiência gastronômica na Orla de Coraci. Vem para Maquel, novidades e promoções, a moda jovem do Brasil. A Equatorial Energia Pará trabalha todos os dias para melhorar a qualidade de energia que chega até você. Investimentos em manutenção e expansão da rede elétrica. Equatorial. É trope, é trope, é trope, é trope, é trope, é trope, 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 calmo. Escalação na mão, Black. A hora que você quiser. Para o Ronaldo, daqui a pouquinho, depois do treinamento, ele é que é o rapaz, o preparador de goleiro. Black, só era para você sair aqui do meio, quando fosse começar o jogo. Pode ficar dançando aqui no meio, rapaz. Já, já não, mas a gente vai tentar falar com o preparador de goleiro do Paysandu. Ah, tudo bem, então. Já, já a gente bate a escalação. Fique à vontade aí. É porque ele está no trabalho, né? Aí geralmente as pessoas que estão trabalhando, a gente geralmente não quer incomodar. Mas tudo bem, né? O negócio era aqui na meiuca, porque tem muita gente entrando, saindo, tem jogadores que vão descer. Mas você pode ficar à vontade aí. Vamos lá, Black. Exatamente. Então, a escalação do Paysandu já saiu, a escalação do Manaus também já saiu, né? A gente está aqui atrás do gol nesse momento. Já, já vamos nos posicionar lá no meiuca. Ali, onde a bola quer entrar, viu, Taninha? Vem ali assim, tá bom? Para falar com o pessoal aqui. É, rapaz. Ronaldo, rapidamente, Ronaldo. Não tirando a sua atenção, mas esse trabalho aí feito, né, Ronaldo? Com os goleiros do Paysandu aí, o goleiro está mostrando que realmente está feito palha, hein, Ronaldo? Senhor, tanto o Matheus quanto o Diogo, os dois estão tendo a oportunidade de jogar, né? E os dois estão mostrando uma desenvoltura muito boa. A gente fica feliz, porque a gente trabalha todo dia para que eles possam fazer o melhor deles na partida. Dá vontade de pegar essa luva e botar de novo? Não, já passou, já passou. Obrigado, tá aí. É, rapaz, isso aí o Ronaldo, que ele não lembra do Ronaldo, né, cara? Fez grandes defesas aí, salvando o papão da Curuzu. Olha, daqui a pouquinho, Toninho Silva, a hora que você quiser as relações. Ah, não, a gente está no plano aqui. Vou te contar depois. Baixinha, em particular, enquanto isso, o torcedor chegando, a torcida invadindo aqui a Curuzu, Toninho. Daqui a pouquinho, tá certo. Obrigado, presidente. Exatamente. Os jogadores também do Paissanduna, se bem que há uma norma aqui, mas quando se trata de time grande, você sabe, o grau de dificuldade, o repórter tem que fazer o tifre, tem que dar o jeito, viu, Toninho? O que é que o Getúlio já está falando aí? Você sabe como é que é, né? É aquelas normas. Ah, tá, já entendi, já entendi perfeitamente. Alô, você! Aquele abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Já, já tem um Cleidson Santos. Bora lá, Cleidson! Vamos lá, meu filho! Eu tô quebrando o galho aqui, o cara chega e vai embora. Vamos lá, aquele abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho. A Tropical está nas plataformas digitais, YouTube, Facebook, Rádios Net. Estamos também no aplicativo, no Twitter, da Tropical Rádio, a Rádio do Brasil. Maravilhão, fantástica, sensacional, emoção no campo, dá nada de boa! Maravilhão, gostosa de ouvir o Pical. Alô, você! Aquele abraço, obrigado pelo carinho e uma boa tarde. Boa tarde! Paisando, manás! Bapão! Terminou, terminou o trabalho de aquecimento aí, Black News. Com os goleiros, né? Os goleiros do Paisando, nesse momento, enterrou o trabalho de aquecimento. Jogadores ainda continuam aqui naquele aquecimento. Jogadores do Paisando, assim também como os jogadores e os goleiros da equipe do Manaus, Toninho. Beleza, o pessoal do Manaus tá ali ainda, aquecendo, trabalhando. Aquele trabalho, né? Pra que tudo fique perfeito na hora do jogo. Agora, rapaz, eu tô impressionado aqui com o gramado da Curuzu, viu? As duas intermediárias, não. Uma parte da meia-lua aqui do nosso lado direito e a intermediária aqui do nosso lado esquerdo estão massacradas, hein? A gente pode ver a lama preta. Olha o Paisando descendo aí pros vestiários. A câmera da Tropical pegando. A turma do Paisando descendo para os vestiários do jogo. Pra você, aquele abraço. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Casa cheia hoje, hein, Black News. Casa cheia. É, rapaz, a garotada, parece que ele tá me falando. Quero ir falar no microfone da Tropical te contar, rapaz. Olha, nesse momento, os jogadores do Paisando agora sim. Desceram, né, para os vestiários, os jogadores do Paisando. Os goleiros também. A comissão técnica descendo nesse momento. Pra daqui a pouquinho subir em definitivo. Subir em definitivo aqui no gramado da Curuzu, Toninho. Tropical. Fazando. Manás. Tropical. É futebol. Cleide Solsantos. Boa tarde, galera do esporte aqui na Curuzu 16 e 40. Hora certíssima pra você ligado no sul da Rádio Web do Brasil. Rádio Tropical. Aqui, Gavião e Lobo. Lobo e Gavião. Você vai acompanhar comigo, Cleide Solsantos. Lá embaixo, Black New Report e Mil do Brasil. Já acompanhando tudo de perto. A equipe do Papão já desceu para o vestiário. A equipe do Gavião ainda finalizando. Aí o seu aquecimento. O jogo de ida foi 1 a 0 para o Manaus. Jogo difícil na Curuzu pro Papão, mas não impossível. E o torcedor foi chamado. O torcedor tá aqui na Curuzu. Pra apoiar o Lobo. E promessa de grande festa. Promessa de um grande jogo. Alô, alô, Black New. Boa tarde. Um bom trabalho pra você. Papão e Gavião. Nesse momento, no vestiário. Pra já já retornar para o gramado. Que jogo! Beleza! Muito boa tarde pra você, Cleide Solsantos. Boa tarde a todos novamente. Olha, Cleide Solsantos, nesse momento, os jogadores da equipe do Manaus já desceram para os vestiários. Rapaz, que sonzão lindo, bacana. Retorno legal, bacana aqui por baixo. E aí, todos, todos, todos já lá para os vestiários. Tanto o País Sandu como a equipe do Manaus. E o torcedor, Cleide Solsantos. Rapaz, tem muita gente lá fora. Esses espaços vazios aí nas cadeiras. Nas arquibancadas ainda. Tanto do lado aqui do Chaco, como da Curuzu. E aqui abaixo da cabine de imprensa. Esses espaços serão completados com certeza. Viu, Cleide Solsantos? Desde já, uma boa anerração, Cleide Solsantos. Valeu, Black News, repórter do Brasil. Já passamos de 16h42. Hora certa pra você que tá ligado, nem você. Do futebol aqui no Sunsaço. Aqui da sua Tropicana Rádio Web Rádio do Brasil. As duas equipes já estão escaladas, confirmadas pelos seus respectivos técnicos. Não é isso, Black News? Exatamente. Gente, tanto o Paissandu como o Manaus já escalados. A hora que você quiser escalações, tudo definido aqui, meu caro Cleide Solsantos. Beleza, tá aí a informação, detalhe do nosso querido Black News, repórter do Brasil. Na outra chave, já temos aí o Leão que passou aí, na verdade, da mesma chave, da mesma perna. O Leão passou pela equipe do Amazonas, ontem batendo no Jogaço. Ontem, Edilson Prata contou aqui pela Tropicana Rádio. Hoje, temos aí o Goiás enfrentando a equipe do Vila Nova. O Cuiabá venceu na rodada passada. Do outro lado da perna, a gente fala quatro para o Cuiabá, um para a equipe do Brasiliense. E na próxima quarta-feira, o jogo decisivo para a próxima fase aí da outra perna, Cuiabá e Brasiliense. Oi, tudo da noite. E claro, você acompanhando tudo, todos os detalhes aqui da Copa Verde dentro da Tropicana Rádio. Papão, Leão e também outros clubes e os demais clubes. A Turna Luzo Brasileira, você acompanha tudo aqui no som da Tropicana Rádio. 16h43, vejo uma movimentação da criançada já esperando a galera aí na famosa boca dos vestílios aí, Black New. Exatamente, meu caro Cleidson, as crianças, claro, aqui de mãos dadas nesse momento. Aqui passando aqui para este repórter, sorriso lindo. Pensa num sorriso lindo, são dessas crianças, viu Cleidson? Chega e emociona, traz para nós uma energia positiva. As crianças que vão entrar com os jogadores do Paissandu já ali na entrada, na subida da escadaria ali. Juntos de mãos dadas, entrarem no gramado aqui da Cruzeiro. Black New, um jogo que o Paissandu precise é manter a calma, manter a tranquilidade, até porque o Manaus está com um gol de diferença. Um empate pode classificar o Gavinho do Norte, mas o Paissandu tem o fator casa favorável, não é isso? Olha, eu acredito que tinha. O que tinha de errar, o Paissandu já errou no jogo passado. Não pode repetir, não pode se repetir o que é o jogo passado. A linha de marcação, depois que o Manaus fez o gol, o Paissandu não conseguiu furar o bloqueio. O Paissandu confiando somente no Nicolas ali para tentar a infiltração. O Paissandu não teve esta força ofensiva. E hoje, na escalação, aliás, daqui a pouco vamos bater a escalação, o técnico, ele lança, podemos dizer, sua força máxima. Se bem que a torcida não veio assim como se uma forma máxima o desligasse no banco de surpreensas pelo que ele vem apresentando. Mas é o que o técnico Helio dos Anjos vem trabalhando. E por isso eu digo que ele vem com a sua força máxima hoje, ofensivamente. Tá certo, então, 16h45, era certo para você ligando comigo aqui no som do Ponte Bauru. Vamos aí todos os detalhes com o nosso repórter Bill do Brasil. Uma salva de palmas aí por baixo. Alguma homenagem aí, Black News? É, rapaz, as crianças aqui que estão à beira mesmo aqui do gramado, tá bom? O torcedor reconhece, viu, meu caro Cleiton? Beleza, tá aí informação para você que está ligado comigo no som do Ponte Bauru. Já passamos dia 16h46. Hora certa para você ligado com o Ponte Bauru. Olha, vale faltar o seguinte, o gramado aqui, não sei se você já está bonito aí na live aí, mas o certo é o seguinte. O gramado aqui na cruz, a beirada do gramado está perfeitamente. Agora vale ressaltar que lá no meio, ali na meiuca, na intermediária, tanto do lado do outro, ali no círculo central ali, há algumas falhas. E aparentemente não vai chover no decorrer do jogo. Isso é muito bom, porque se chover vai complicar muito o andamento do jogo, o andamento da partida, da bola rola aqui na cruzouro, viu, meu caro Cleiton? Beleza, falou, tá falado, meu caro Black News. Aqui no som do futebol já passamos de 16h46. Hora certa para você que acompanha o som do futebol aqui na sua Tropicão Rádio. É o jogo da volta, galera. Quartas de final, Copa Verde. Você acompanhando tudo aqui no som do futebol aqui no som da Tropicão. E a tarde está maravilhosa, a chuva foi embora. Eu vejo uma nuvem passando aqui por cima, meu caro Black News, mas creio que não vai ser o suficiente para assustar. Creio que essa chuva não vai cair na cruzouro e a tarde vai ir, a noite vai chegar e a prática do futebol vai ser melhor hoje em Black News. Exatamente. Aqui dá para a gente ver as nuvens escuras, aquelas nuvens carregadas, mas por outro lado, assim, sabe Cleiton, são várias nuvens claras nesse momento e acredito que não vai chover. Se chover, deve ser pouco, a não ser que o tempo surpreenda muito a gente aqui, viu, Cleiton? E agora vamos para a ficha técnica do jogo! Mano! Giro de escalações. Mais dano! Barbão! Balista branca, ou balista azul. Barbão! Black News, New, New, New. Oh, um bom alto, totalmente escalador! Vem com o futebol, um de 12 é o goleiro Diogo Silva. Dois na lateral direita, Edilson. A zaga, quatro, Wanderson. 27, Lucas Maia. E 36 é o lateral esquerdo, Kevin. O meio de campo, oito, João Vieira. 28 é o Leandro Vilela. E 20 é o capitão, Robinho. Lá na frente, 10, Vinícius Leite. 22 é o Jean Dias. E 11 é o atacante, Nicolas. Esse é o papão da Cruzual, comando do técnico L dos Anjos, que tem à disposição no banco de reservas. 13, Matheus Nogueira. 3, Jefferson. 23, Carlão. 5, Netinho. 6, Gabriel Bispo. 30, Valsoares. 14, Juninho. 17, Biel. 9, Leandro. 15, Sligarcia. 18, Edinho. E 26, Juan Beiro. Esse é o papão da Cruzual. Mais nada. Giro de escalações. Manaus. Rádio Tropicana. Manaus. Black News. Oh, Manaus totalmente escalador. Vem com o futebol. De 1 é o goleiro Vinícius. 2, na lateral direita, André Vitor. A zaga 3, Gutierrez. 4, Vinícius. Leandro é o capitão. E na esquerda, 6, o Ender. O meio de campo, 5, Felipe Eduardo. 8, é o Garib. E 10, Renan. Lá na frente, 7, é Ronei. 11, e Biapino. E 20, é o Adenilson. O técnico, Renatinho Potiguar. Ele tem à disposição. 12, Valdisson. 13, Jefferson. 14, Gabriel. 15, Edson Magal. 16, Davis. 17, Miliano. E 23, Tiaguinho. Esse, esse é o Manaus escalador. Jogar na sua casa. Em qualquer lugar. Tropicana. Arbitragem central fica por conta de Angleison. Angleison Marcos Vieira Monteiro. Assistentes, o número 1 é Márcia Bezerra Lopes Caetano. Renato Aparecido do Reis Oliveira. Trio Roraimense. O quarto árbitro é o paraense de Jonathan Costa de Araújo. Mais nada do Manaus. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda a que faz a diferença. Tropicana. É futebol. Cleide Solsantos. Cleide Solsantos. Beleza, galera. Você ligado comigo no som do futebol da Tropicana Rádio. Aqui no som da sua Tropicana Rádio, galera. Por baixo, meu caro Cleide Solsantos. É verdade. Está aí o detalhe do nosso querido... Do nosso querido, do nosso querido Brakini, o repórter do Brasil. Tico contábil. Sei que você tinha esquecido de mim, rapaz. E o papão à beira do gramado aí, Brakini. Meu caro Cleide Solsantos. Nesse momento, os jogadores do Paysandu, juntamente com as crianças. Claro, aquela homenagem às crianças com síndrome. Você sabe, né, a situação não é fácil, mas todos temos que viver em sociedade. Por isso, naquele momento, os torcedores aplaudiram a chegada também das crianças que estarão entrando, pisando no gramado aqui da Curuzu. Juntamente com os jogadores do papão da Curuzu. O trio de arbitragem, nesse momento, já posicionando também. Já tudo certinho por aqui. Somente o delegado do jogo foi lá embaixo, rapaz. Foi chamar os jogadores da equipe do Manaus. Os caras estão lá numa concentração total, viu, meu caro Cleide Solsantos? Não sei o que aconteceu. Não sei se eles tomaram açaí hoje, ou se eles estão enrolando, amolando para o tempo passar. Mas nada dos jogadores do Manaus subirem aqui para o... Começou a cena desde cedo, será, rapaz? 16h52, hora certa para você que está ligado comigo no sul do Puta Bavô. Aqui no som da Tropical Rádio, uma festa maravilhosa aqui em Belém do Pará, galera. Você ligado comigo, aquele abraço. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que se liga com a gente. Um abraço, um beijo no coração. Bola pra cima. É a galera acompanhando tudo. Olha o delegado do jogo, quarto árbitro, já é a segunda vez que eles descem ao vestiário aqui do Manaus para apressar o jogador. Até agora, nada. Nada, nada, nada dos jogadores da equipe do Manaus. A expectativa hoje para o repai é muito grande, meu caro Black News. Até porque ano passado nós tivemos vários repais. Foi pela Copa Verde, Parazão, Série C. E a gente está nessa expectativa de ter mais dois repais, que no caso será pela Copa Verde. Então, passando no se classificar hoje, não teremos mais repais no ano, não é verdade? Exatamente. Antes de responder a sua pergunta, participar da sua análise aí, meu caro Cleidson. Jogadores do Manaus nesse momento, já pisando aqui no gramado da Cruzul, se dirigindo ali para a entrada oficial aqui no gramado. E a expectativa, é claro, todos os torcedores do país sendo na expectativa de ter um próximo repa. Para isso acontecer, depende do papão, Cleidson. E agora, neste momento, as equipes entrando no gramado de jogo aí, Black News. Com aplausos da torcida bicolou aqui na Cruzul. Aplausos, aplausos para o time bicolor pisando e aproveitando a oportunidade também e pisando no gramado de jogo, Manaus. Beleza, galera. E uma festa bonita nas arquibancadas por aí, sinalizadores ligados. É isso, meu caro? A fumaça, aquelas fumaças ali, amarelo, azul, né? A faixa sendo levantada nesse momento. E todo mundo gritando papão, papão, campeão. Neste momento, o hino nacional brasileiro sendo entornado aqui no estádio da Cruzul. E o protocolo em andamento. E os torcedores fazendo festa, até porque querem uma vitória positiva do país, do esporte clube. Aqui na Cruzul, nesta tarde, já passamos de 16h54. 16h54, Black News, hoje é um jogo importante, até porque não lembro do país sendo jogando contra o time do Manaus. Atrás do placar, precisa dar uma resposta para o seu torcedor aí, Black. A resposta já começa nas arquibancadas. Os jogadores do Paissandu não têm o que reclamar de apoio. Como nós falamos com o presidente agora há pouco, do Paissandu, e o presidente até pisou também a situação, que a torcida está do lado do time, na derrota, mas o torcedor está do lado do time. Agora é claro que não pode se prolongar tantos resultados abaixo, desesperado. O torcedor sabe até onde tem as suas limitações, e hoje o Paissandu enfrenta uma equipe que surpreendentemente veio e aprontou para cima do Paissandu no jogo de ida. Poderia ser mais. Para quem acompanhou o jogo, viu que poderia ser mais o placar. Não foi, graças também aos erros de finalizações do próprio Manaus. E hoje o Paissandu tem a obrigação de furar este bloqueio, passar por essa formação desta linha baixa. O Manaus, eu não acredito que o Manaus vai jogar sobre esta linha, porque o Manaus sabe que o resultado é perigoso. O resultado é muito perigoso de 1 a 0. O Paissandu vai tentar abrir suas contas. Não é à toa que o Paissandu vem com o Vinícius Leite, próprio Jean Dias e o Nicolas. Ou seja, um ataque aonde depende muito ali do meio de campo, na distribuição de bolas ali do Leandro Villela. E para o João Vieira, o Robinho eu nem exploro tanto, porque o Robinho a gente sabe que são as bolas paradas que tem. O Robinho precisa também ajustar os cruzamentos, os escanteios, quando ele for para a cobrança. Aí você, se você não tiver esta sincronização, você acaba tendo o que? Desperdício nas jogadas. Então, acredito que o técnico Hélio dos Anjos, ele vai fazer a linha de marcação atrás, mas vai ficar também jogando com a linha de frente ao mesmo tempo em que tiver com a bola nos contra-ataques. Paissandu hoje, repito, é favorito. Mas o sinal de alerta está ligado, viu Cleiton? Quando o hino do estado do Pará é finalizado, finalizado aqui, neste momento no estádio da Curuzu, aí esse equipe se cumprimentando à beira do gramado, ali para a prática do futebol. Abração do Cássio Nascimento de Gato lá em Portugal, torcendo pelo papão da Curuzu, nesta tarde maravilhosa, torcendo pela vitória, Bicolô. E os cumprimentos do gramado de jogo, meu caro Brackley, você falou no time titular o Vinícius Leite, e eu ressalto ainda, aquele jogo contra a equipe da Juventude, na Copa do Brasil, no jogo da volta, um jogo único, melhor dizendo, era a expectativa que o Vinícius Leite fosse titular. Não foi, fez um gol no segundo tempo, o único gol do Paixão da partida, e hoje ele vem de titular. Será que o Hélio dos Anjos está reconhecendo aí a superioridade do Vinícius Leite? Está quase reconhecendo. Não só o Vinícius Leite como titular, mas o jogo como ia muito bem, né? Não é exagerando. Mas o Ex-Ligacia também poderia já entrar como titular nesse time. O problema é que o técnico Hélio dos Anjos, ele não vai, claro, sacar o Robinho ali no meio de campo. Ele não vai sacar, por exemplo, ali, o próprio Gabriel Bispo nesse momento. Se bem que o Gabriel Bispo naquele jogo errou, né? Vacilou e feio, mas tem que se redimir. Então, haja coragem, né? Para o técnico também fazer substituição, e ele vai fazer, acredito que na hora certa. Abraçando o Adailson Marcelo em Castanhal, acompanhando a gente aqui no som da trupe. Abraçando o Tenente Gilmar em Santo Isabel do Pará, ligado conosco na emoção do futebol. 16h58, hora certa para você, ligado comigo. Dois minutos para a bola rolar aqui no estádio da Cruzul. Nesse momento o Robinho já por ali, por baixo, falando sobre a expectativa do jogo. Já um minuto aí para a bola rolar. O Hélio dos Anjos já conversa com o quarto árbitro ali. Eu acho que o quarto árbitro, até porque é o de Jonathan Costa de Araújo, é árbitro da Federação Palência de Futebol. E já passa para ele as orientações aí, né, Black? Já passou. É de se olhar, olha, comandante, é o seguinte. Você só pode ficar nessa linha daqui para lá, daqui para cá. Você não pode passar ali, apontar o dedo assim ao Hélio dos Anjos. E disse assim, mas, homina, se olha, eu sei as minhas limitações. A Pabllo é te contar, os árbitros já conhecem o Hélio dos Anjos. É a verdade. Você ligado comigo, aquele abraço, galera. A Curuzu está bonita demais. Está toda azul e branca para esta grande partida. Para este grande jogo, jogo da volta. O Papão está com 1 a 0. Ah, é um placar negativo. E o 1 a 0 a favor do Manaus. É um placar agregado, mas claro, tem 90 minutos. E você vai acompanhar tudo isso e muito mais aqui na Rádio do Brasil. Rádio Tropical faz nada. Manaus Tropical. Futebol, a hora está chegando. Tropicacau. A bola vai rolar. A bola vai rolar. Play de Sol Santos. 17 horas em Belém do Parapontualmente. A Cidade das Mangueiras, a metrópole da Amazônia. Copa Verde 2024. Vai rolar a bola. O jogo que é decisivo para o Paísio do Esporte Clube. E para a semifinal. Quem sabe hoje o Papão vai enfrentar novamente o Clube do Rimbo. Em mais uma semida Copa Verde. Desta vez em edição 2024. A saída é do Papão da Amazônia. É isso mesmo, Black? Exatamente. Inclusive o Capitão Robinho já fica ali próximo da bola para dar o pontapé inicial. Vai rolar a bola. Vai começar o jogo aqui no estádio da Curuzu. Energia positiva do torcedor Piccolo. Que já, mais uma vez, já ligou aqui aquela fumaça. Agora é uma mais branca e outra amarela. Nas arquibancalas. Vai autorizar o árbitro, Anglinson Matheus Meireira. Vai rolar. A bola na Curuzu. Manás, Gleim de Soussantos. Vibrando junto com você, galera. E já tentou paixão do lançamento feito na ponta esquerda na direção do Nicolas. Ele tentou amar o terceiro de peito. Deu de graça. A bola acabou saindo arremesso de mão que favorece a equipe Manauara. Já cobrado o baladinho pelo setor direito na direção do jogador. Que a Denilson tentou passe em cima da marcação Piccolo. A bola saiu lá pelo setor direito. É arremesso de mão que favorece a equipe do Manauara. Detalhe. Olha os sinalizadores nesse momento. Rapaz, como é que pode? Estão jogando programado. A Denilson vem pela ponta direita. Vem cruzando. Para a porta do gol. Por cima do Manauara. A bola foi muito forte. Aí atrás dela o jogador. Casando a metibia a pino lateral esquerda da grande árvore. Ele vem dominando. Vai ter que retroceder. O Renan quem domina. Pedala para cima do marcado. Ele vem pela ponta canhota. Vem para cima do jogador. A Denilson. Ele tenta fazer o cruzamento. Ele se embananou com a bola e tudo. Ele se encheu de pernas. Ele se foi pela linha de fundo. É somente tiro de merda. Que favorece a equipe do Paixão do Esporte Clube. E aí, Black News? A primeira tentativa no contra-ataque da equipe do Manaus. Ali o Rodininho não conseguiu. A bola foi para fora. De merda. Paixão do Esporte Clube. Agora, qual a ideia do cidadão de jogar o sinalizador para dentro do gramado de jogo? Eu vou te falar uma coisa. Agora, a equipe de segurança já conseguiu retirar para ali. E o ato da partida já chama o capitão do Paixão do Esporte Clube, Robinho. Para os torcedores apagarem os sinalizadores. Não é isso, meu caro? O torcedor não pode passar dos limites. Sabem os seus limites. E aí você acaba, muitas das vezes, até prejudicando o seu time do coração. Mas está tudo resolvido já. Tudo certo, Clédio. O tiro de meta já foi cobrado pelo Diogo Silva. Bola aqui na direção do jogador. Que exatamente o Edilson. Já fez o lançamento no campo de ataque. Que tentou amortecer para o Diogo Silva. Na direção do Robinho. Foi derrubada. Arbitrase, manda, seguiu lança. Recuperação, Manamara. Aqui pela minha cunhota. O jogador que me deu. O Renan meteu o Trivena Bonita no campo de ataque. Na direção do Garibes. Chega por baixo. A zaga me colocou. Lucas Maia. A bola saiu por ali. Atira o esquina do Braek. Olha, o Lucas Maia chegou na hora certa. Porque o atacante ali da equipe do Manaus. Olha, o Edilson. Ele ia fazer o cruzamento. O jogador do Paissão do Lucas Maia. Colocou a bola ali por baixo. Foi para fora. E esse canteio para o Manaus. O Manaus que começa dando as ordens no jogo nesse momento com o jogador. Agora que é o Edilson. Ele já tocou curto na direção do Renan. Fez o cruzamento em cima da marcação. Bicolou. É a revista de mão que favorece a equipe Manaus. Aqui pelo setor esquerdo. O Manaus atacando para o lado de Sobras. A equipe do Paissão do Esporte Clube atacando para o lado do entroncamento. Atrago que favorece a equipe do Manaus. Que vai ser cobrada aqui pelo jogador que é o Wendellner. E pelo setor esquerdo. Bem próximo da banderia de escanteio. Vai para a cobrança. Já passou 22 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Lateral cobra na direção do jogador que a Denilson devolveu para o Gabriel. Ele protege em cima de dois marcadores. Fez a jogada de vida. A bola sobrou no desperto. O Renan no fundo pela canhota. Cruzou arrasante para a porta do gol. Vai pintar o gol. Chega a zaga por baixo ali com o jogador que é exatamente o Wendellner. Metendo o pé na bola aí. Braque. Exatamente. O Manaus colocou para fora. A lateral já cobrado. Já cobrado no alfabeto. Agora com o jogador que é o Renan. Domina a bola aqui pela ponta esquerda. Vai tentar fazer para os alfabetos. Chega a zaga para cima dele. Chega a marcação. Biculo. E afasta mais uma vez o Máquilinho. É lateral Wendell na cobrança. Lá no conjunto do Tapajó e Jota Lima acompanhando o show da Rádio do Brasil. O Tropical Rádio está ligado comigo. E está conosco nesta transmissão. Rádio Mix para o Niu Castanhão e Condeco Tropical Belém. Bom trabalho. Aquele abraço. O Carlos Felipe está comigo. Está comigo. Deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo, garoto. E vem o Papo saindo jogando. Boa bola. Boa bola do jogador que é exatamente o Leandro. Vem lá. Vem lá. Na ponta direita para cima do jogador que é o Nicolas. Ele tentou. E quase a jogada para cima do Gutiérrez. Perdeu a bola. Gutiérrez tripeilou a bola no ataque. Vai sair o goleiro de outro. O Silva metendo o piazão na bola para o campo de ataque. E olha só o Papão. Tentou o domínio do jogador que é o Vinícius. Leite. Na verdade tentou o domínio do jogador que é o Robinho. E aí o Vinícius Leonardo daquele da equipe do Manaus. Acabou sendo tocado. O Pia Alto. O jogo está parado. Falta marcada aí, Black. O Robinho levantou demais ali o compasso. O pé sobre o jogador Vinícius número 4. Por isso a falta foi marcada. É verdade. E você já vem, 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 vem junto comigo. Com o Manaus lançando a bola no ataque pelo setor esquerdo. A bola foi para fora. Parece que é só o Manaus que está com vontade de jogar. O Paissão do está meio tímido aí, hein, Black? Está meio tímido. Está meio tímido. A pavotica contra o torcedor já está nervoso. E a bola já tocada aqui pelo setor esquerdo na direção do jogador que é exatamente o Lucas Mais, o jogador. Abra a jogada aqui pelo setor esquerdo. Vem domina do jogador que é Kevin. Ele foi atropenado pelo marcador, mas não era o jogo. Está parado novamente, Black. Exatamente. Houve a falta ali exatamente do Roney. Em cima ali do Kevin. Falta marcada. A falta já comprada aqui na direção do jogador que é Vanderson aqui pelo setor defensivo. Lá na direita. Abra a jogada aqui na direção do Edilson. Edilson vem para cima do marcador. Pode fazer o passo. Ele preferiu tocar a bola no meio. Leandro fez o passo no ataque e furou a zaga. A bola sobrou para o Níscolas. Ele vem carregando aqui pela ponta direita. Viu a passagem do Jean Dias. Meteu na costa do marcador na grande área. Chega a marcação. Tentou entreiço para fazer. A zaga saiu errado. Nicolos tocou no Jean Dias. Na frente da grande área. Bateu para o gol em cima da zaga. João Vieira disputou. A zaga conseguiu o primeiro que é de afastar o perigo. A bola vai sobrando aqui pelo meio do campo. Tentou dominar o jogador. Micolo foi tocado no costado. Queria falta o jogador do Paísseiro do Esporte Clube. A arbitragem manda voltar. Cobrou rapidamente o lateral equipe do Manaus. Mas a arbitragem manda retornar aí, Black. O Vanderson queria lateral para o Paísseiro do Arbito do Esporte. É lateral para o Manaus. Mas eu vi falta. Porque houve uma carga na costa do jogador do Paísseiro do Esporte Clube. E a arbitragem entendeu como lance normal. A arbitragem foi para o seu time Manaus. A hora vai para a cobra do seu jogador, que é o Ender. E demora demais. Irem registrar a retransmissão da jornada. Alô, meu amigo da Rádio Estrela Web. Nosso amigo Jorge. É isso mesmo. Jorge Silva está ligado conosco com a emoção do futebol. Arremesso de mão que favorece a equipe do Paísseiro do Esporte Clube. Ou a equipe de Manaus. Manaus, para o Manaus. Equipe de Manaus. A galera não gosta aí, Black. É, mas agora ele mudou. Deu para o Paísseiro do Arbito do Esporte Clube. É, ele reverteu. Está uma confusão danada. O árbitro começa a se atrapalhar aí, meu caro Black News. O negócio vai começando. Os torcedores começam a ficar estressados. É, o tempo vai passando. O torcedor já começa a ficar na bronca, viu? E é lateral que já foi cobrado. Bola no ataque. Chega a marcação. Bola sobra pelo meio do caminho. A equipe bicolou o teto. Domínio perdeu. Bola recuperação. É da equipe Manaus. Boa fatiada. Bonita do Renan. Na costa da marcação. Pela direita vem a batida do jogador. Que é ruim. E entrou. Manaus. Olha o gol. Renan. Que é gol. Manas. Tropicão. Manas. Manas. Do Gabião do Norte. Rony. 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 No lançamento sensacional do Renan na costa da marcação. Bicolou. Que cochilou. Deixou. Deixou o Renan. Rony. 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 Sanzinho. A bola passou e morreu para o fundo do gol. É o C. Rony. Seis minutos jogados do primeiro tempo aqui. Na cruz. Mudando o placar de sapataria para a Ibana. Está lá. Vai. Vai. Vai perdendo. Vai perdendo. Tem zero. Manaus. Tem um. Black New. New. Olha. Tudo começou naquela demora na cobrança do lateral aqui pelo lado esquerdo. O jogador Wendel. Ele cobrou o lateral no fundo. Apareceu ali o Renan. Ganhou da marcação. Ele bateu na área. Bola aérea. Chegou ele. Rony. E botou a bola para o fundo do barbante. Manaus na frente. Abrindo o marcador. Abrindo o marcador. Manaus. Agora tem um Paissão do zero. Você ligado comigo. Eu queria abraçar. Obrigado pelo carinho da sua audiência aqui. No som do futebol. Está secando. Está secando. O papão da Curuzu. Meu amigo Roberto Patriarca. Está ligado comigo. Está torcendo pelo Manaus. É o caro amigo Patriarca. Um grande abraço. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E vai dando certo. Abraçando novamente o Jota Lima. Abraçando a galera que está ligada comigo no som do futebol. Está passando os oito minutos. Dêvora rolando este primeiro tempo. Conosco a galera de Castanhal. Mix para a Nils. O papão desce bola na lateral direita grandeira com o Nicolas. Bate cruzado para a porta do GoFro. A marcação Robinho. Sobrou um rebote. A bola vai passando. Chega a zaga em cima da linha. A bola sobrou nos pés do João Vieira. Fora da grandeira. Tentou o lançamento do outro lado. Chega a marcação da equipe. Toma Manaus. E no rebote. O chute em cima do jogador. Bicolo ficou fácil para a defesa do Gudeiro Vinícius. Vai sair jogando a equipe Manaus. Lançamento já peito no campo. De ataque. Bola subida. Descendo. Chega a zaga do papão. De peito amortecendo. Vanderson. João Vieira tentou o drible de corpo. Perdeu a bola. Recobração da equipe Manaus. Ainda pelo Bicampo. Brigando por aqui o jogador. Adenilson atropelado pelo marcador Bicolo. O jogo não está parado. O falta que favorece a equipe do Gavião do Norte. Pelo setor esquerdo do campo. E o ataque Black. E a falta foi em cima do Adenilson. O Adenilson ali passando a linha divisória do gramado pelo lado esquerdo. Mas precisamente recebeu a carga. Falta marcada. Falta a favor do Manaus. Abraçando o Tenente Gilmada do décimo segundo batalhão de polícia meditar em Santa Isabel do Pará. Boa noite. A web rádio GPU. Bastante transmitindo, retransmitindo. Paísseiro do Manaus pela Tropeca Rádio. Somos de Garrafão do Norte. Alô galera de Garrafão do Norte. Um grande abraço. Galera de Garrafão está acompanhando o jogo junto conosco. E vem dominando o bala. Equipe do Paísseiro pelo setor defensivo. Lá no direito com o jogador. Edilson protegeu. Acabou tocando o jogador do Manaus. Queria falta o jogador. Manahora. Acabou saindo lateral. Para para pôr. Edilson cobra rapidamente. O Paísseiro está com dois gols a menos no placar. O Ligar Toninho aqui em Manaus. Ótimo trabalho para vocês aí. Sucesso. Valeu Chico da Graça. Aquele abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Uma audiência maravilhosa no som da Trope Rádio. Galera. 988-095-500-DDD-91. Eu repito para você. 988-095-500-DDD-91. Tenta o papo no ataque. Chega a marcação da equipe do Manaus. A bola já está parada. Porque eu vi o impedimento aí, Black. Impedimento. Impedimento ali no ataque. Bicolou. O árbitro sinalizou ali marcando. Impedimento. Galera, confira comigo. Bicolou. Bicolou. Na cruz. 11 minutos. Na cruz. 11 minutos jogados. 11 decorridos desde o primeiro tempo. E no placar de sapataria para Ibanantela. Vai perdendo. O jogo tem 0. Tem 1. Hora certa para você ligado comigo. São exatamente 17 horas e 12 minutos. Hora certa para você que está ligado. no som da rádio. Do Brasil. Compa a bola. Bom ataque. Jean Dias faz o cruzamento para fora. Conta o gol. Furo. Azag. Nicholas. De para trás. Abatida para o gol de primeiro. Vinicius Leite. Para fora. Agora passa. Na esquerda do gol do Vinicius. Ele vai para fora, Black. Olha o Jean Dias. Ele ganhou aqui da marcação. E vem no fundo. Fez o cruzamento. Procurando exatamente o Nicolas. O Nicolas passou o tempo da pelota. E sobrou para o Vinicius Leite. O Vinicius ele batou de primeira. Não pegou bem na bola. A bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para o Manaus. Você ligado comigo. São exatamente 17 horas e 13 horas. Certo para você que está ligado comigo. Aqui na Cruz. O papão é belíssimo total. Nicolas. Atenção. Dominou do peito. Boto no gramado de jogo. Perdeu a bola o Nicolas. 17 horas e 13 horas. Certo para você que está ligado. No sul da rádio do Brasil. Clube Cal é futebol. Cleidson Santos. Vibrando com o torcedor Manaus. Está marcado aqui. Um impedimento para ir no campo de ataque. Do Cavião do Norte que já foi cobrado pelo Papão da Cruz. O gol jogador 22. Diaz já domina. Tentou lançamento no ataque. Jean Dias não está acertando nada pelo meio do caminho. A recuperação Manaus. Bola na direção do jogador que é Renan pela meia canhota. Ele deu um mico na bola. Bonito para o Ender no fundo pela canhota. Fez o cruzamento para a porta do gol. Está marcado novo. Impedimento aí Black. Impedimento novamente no ataque ali da equipe do Manaus. Rapaz que subida. Toda era esse Wendel número 6 do Manaus. Está ali dando muito sufoco no setor de defesa do Paysandu. 2x0 no placar agregado para a equipe do Manaus. O Paysandu tem dois gols para fazer. Para levar pelo menos para os pênaltis. Robinho tentou passe na ponta canhota. Deu errado o Robinho. Recuperação da zaga. Bola recuada para o goleiro Vinícius. Ele fez o lançamento no campo de ataque de pinto. Amorteceu o jogador da equipe Manaus. Agora lá pelo setor esquerdo. Kevin jogou em cima do marcador. Bela sai o remesso de mão para o papão. Já cobrado. Bola aqui na canhota. Dominou a pelota Vinícius Leite pela ponta esquerda. Tentou fazer o giro para cima do marcador. Chega a marcação por baixo. Toca na bola lateral. Já cobrado pelo Vinícius Leite. A bola já dominada aqui pelo jogador. Que é Leandro Villara. Tocou na direção do João Vieira. Ele recuou a bola aqui pelo setor defensivo. Lucas Maia. O torcedor fede pressa. Bola aqui pelo setor esquerdo. Na direção do jogador. Que é Vinícius Leite. Ele já procurou aqui pelo meio. Na direção do jogador. Que é Leandro Villara. Demorou demais. O cachembo caiu. Chegou a marcação da equipe do Manaus. A bola de forma equivocada. Ficou fácil para a defesa. A bola já dominada aqui pelo jogador. Que é Dilsonilson pela minha direita. Outra passada. Divisão do gramado. Vai fazer o passe. Preferiu retroceder. Ele é pressionado. Tocou no meio. Na direção do jogador. Que é exatamente Leandro Villara. Encarregando aqui pela minha direita. Fez uma trivela. Um ataque errado. Leandro Villara. Já o segundo passe errado dele. Passe feito aqui na direção do jogador. Que é Robinho. Robinho recebeu a carga. A vitragem. Manda o segundo lance. Recuperação Manamara. Bola na direção do jogador. Que é Bia Pina. Ajeitou errado. Recuperação. Piccolo Vinícius Leite. Vem pelo meio. Fez um passe no ataque. Na direção do Vinícius Leite. Foi errado. Passe. Vinícius. Aposta pela equipe. Toma o Naus. Passe já feito aberto na ponta. Na direita na direção do jogador. Que é Gararibe. Ducou fez um dois com o jogador. Que é Bia Pina. A bola já chega na direção do Gararibe. Nova Pintini. Vem cabregando aqui para o centro. Tentou o lançamento no ataque. Vai ficar fácil para o arquivo. Piccolo. Black News. Já passamos de 14. E o jogo. O jogo. O jogo. Favorável ao Manaus. O Manaus. Toma as ações do jogo. Nem parece que o Manaus. Né. Estava aí. Com a facilidade que está jogando. Meio de campo do Paysandu. Não consegue trabalhar essa bola. Meio de campo do Paysandu. Não está compacto. Fica aberto. E aí dá muitas chances ao Manaus. De infiltrar-se na área do Paysandu. O setor Piccolo. Muito, 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 muito irritado. Nas arquibancadas. Mas eu acredito no papo. Edilson Payson passa aqui pela ponta direita. Na direção do Jean Dias. Jean Dias fez um passe. Segura o marcador. Bala vai saindo. Escanteio. Escanteio. Lateral. Lateral. Já cobrado pelo Edilson. Na direção do Jean Dias. Jean Dias tido. Marcado ali. Carregando por dentro. Vai ficando mais longe da grande área. Ele domina pela minha direita. Mas a árvore de trás. Entendeu como falta. Falta na costa do jogador. Piccolo aí. Procedor direito. No campo de ataque. Olha aqui. Houve a falta. Houve a falta a favor do Paysandu. Houve a falta. Ali o Jean Dias foi empurrado ali pelo Renan. Falta a favor do Papão. É falta para o Paysandu. Em favor do Paysandu. Esportilube. Quem sabe. Um gol de empate nesta partida. Está 2 a 0 no placar. Agregado aqui no placar normal deste jogo. Dentro destes 90 minutos. 1 a 0 para a equipe do Manaus. Vai para a cobra do seu jogador. É Robinho aqui pela ponta direita. O Paysandu está perdendo o jogo. Mas ainda tem muito jogo pela frente. Já passamos de 15 minutos nesta primeira etapa. Queira cruzou. Robinho autorizado. Homem na barreira aqui pela meia direita. Atenção. Vai meter. Cruzado na área. Nicolas de cabeça. Agora passou. E um gol. Goal! Goal! Vai ser gol! Goal! Goal! É do Papão, é do Papão! O Papão! Nicolás! O Homem da Faixa me colou, no momento que o torcedor estava aflito, estava preocupado nas arquebancadas mais ridículas, sempre resolvendo a parada, foi lá, deu uma aderçada para o fundo do gol, aos 15. 15 minutos do primeiro ato de espetáculo, empato, o País do Aquiracruz, bota fogo no jogo, para botar mais gasolina, o caldeirão fervendo. E no placar de sapataria paraibana está lá, o Manaus também tem o Black News. Olha, tudo começou na cobrança da falta de cobrada pelo Robinho. O Robinho colocou a bola na área, colocou a bola na área e apareceu ele, o Nicolás, o Nicolás infiltrado entre os zagueiros do Manaus, no cabeceio legal. A bola foi para o fundo do barbante, Nicolás sempre ele, Nicolás mandando a bola para o fundo do barbante, empatando o jogo, diminuindo a vantagem do time visitante. Agora no placar da tropa, País do Ua, Manaus também um. Meu caro, Black News, mas cá entre nós, o goleiro Vinícius também facilitou muito a ir, não foi? É, porque a bola na verdade veio em direção às mãos do goleiro, ele foi tentar encaixar e a bola escorregou livre, 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 na manha da aranha para o fundo do barbante. O papo se despertou, vem pela ponta direita com o jogador que Edilson, faz o passe na direção do Robinho, Robinho fez o dois, a bola já chega na direção do jogador que Edilson. Edilson corta para dentro de canhota, fez o passe na direção do jogador que é exatamente o João Vieira. A bola sobra na verdade que o Jean Dias fez o lançamento errado no ataque, Robinho estava sozinho aqui pela direita, Black. Sozinho e não vira o Robinho sozinho. E vem o Renan pela meia canhota, já faz o passe aqui pela ponta esquerda na direção do jogador que é ipiapido. Ele vem para cima do marcador pela ponta, a canhota cruza na grande área de cabeça, Lucas Maia afastou o perigo. A bola já sobra aqui dos pés do Jean Dias, abre a jogada pela direita, Robinho, capitão, bicolor, tem um corredor. A galera faz aquele movimento, bora, 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 bora. Lançamento no ataque na direção do Nicolas pela direita, ele vem invadindo a grande área. Ele parou, não tem ninguém para próximo dele, ele teve que esperar pela canhota, empurrou a bola no centro, vinha bem a batida de tudo do meio. Jean Dias preferiu tocar de na direita com o Robinho, o passe foi feito errado. Que nem caldo de gol aí, hein não, cara do Black News. Ali o Robinho não gostou, fez uma cara ali de poucos amigos ali para o Jean Dias, porque o Jean Dias tentou bater de primeira aqui para o Robinho. Errou o passe e na volta houve a falta em cima do jogador do Manaus, falta já cobrada. Você ligado comigo e eu, junto conosco, Rádio Gipiúba, lá de Garrafão do Norte, conosco em cadeia, Rádio Mix para a News, alô Carlos Felipe. Aquele abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência, sai jogando a equipe do Bloco, pelo setor defensivo, já passamos de 19h40 deste primeiro tempo. Vem o jogador, que é exatamente o Lucas Wagner, domina lá pelo setor esquerdo, ele passa a perna por cima da bola, para lá, para cá, tocou o curto na direção do jogador, que é o Robinho. O capitão Bicolo, e de aproximação, veio o Vinicius Leite, a bola é nele, ele já domina, gira para cima do marcador, vem encarregando pela minha quinhota, dá a passada, divisão do gramado, toca o curto no Robinho. Robinho fez o passo no ataque na direção do Vinicius Leite, ele amortece na direção do... Na verdade a bola foi no Nicos, e amorteceu no Vinicius Leite. E agora o jogo está parado, a ruidragem marca uma falta estranha, aqui aparece o Manaus aí, hein Black? E eu te confesso que eu não vi essa falta aí do Robinho em cima do jogador do Manaus, mas o árbitro em cima do lance viu a falta, marcou falta, 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 falta marcada a favor do Manaus. Eu vou ser ligado comigo, aquele abraço, obrigado pelo carinho da sorte, esse é o tempo passando, já passamos de 20h, daqui a pouco a gente gira, vem sair da zaga daqui, vem Manauara, aqui com o jogador que é exatamente o Vinicius, lançou a bola errada pela lateral. Ah, no Galena, confira comigo o tempo de jogo! Vinte e quase vinte e um do primeiro tempo, vinte e quase vinte e um da primeira etapa, e no placar de sapataria Palimba, não tá lá? Vai empatando, vai empatando o jogo, tem um... Manau, também tem um lá, viu, Paponjinha, Dias, fez um cruzamento pra Porto do Goása, que apostou? Já passou dois dias e sete, vinte e dois, cinco da tarde, vinte e dois minutos pra você que tá ligado na Rádio do Brasil. Cruzeiro é futebol! Clem de São Santos. Com o Robinho aqui pela direita, tocou a bola na grandeira, na direção do João Vieira, ele fez o giro pra cima do marcador, João Vieira fez a falta de ataque aí, Black. Houve a falta, houve a falta, o João Vieira acabou ali encostando ali os pés sobre o jogador da equipe do Manaus, o Felipe, falta a cobrada. Você ligado comigo, aquele abraço, obrigado pelo carinho da sorte, esse é você que tá acompanhando o som do futebol, galera. Dezessete e vinte e dois, dezessete e vinte e dois, pra você que tá ligado na Rádio do Brasil. Atenção papai e mamãe, aqui garantimos o menor preço da cidade na falda e no leite. Drogarias Ultrapopular, a farmácia mais barata do Brasil. Mega promoção da sapataria paraibana, agora é até sessenta por cento de desconto. Na hora de comprar sabão, não fique em dúvida e nem faça experiência, compre Sabão Regência. Use só Sabão Regência. A Pop Dentes, tem dentista para todos, telefone três três cinco cinco um três nove sete. Vem para o Restor da Vila Prime, uma nova experiência gastronômica na Orla de Coraci. Vem para a Maquel, novidades e promoções, a moda jovem do Brasil. A Equatorial Energia Pará, trabalha todos os dias para melhorar a qualidade de energia que chega até você. Investimentos em manutenção e expansão da rede elétrica. Equatorial. Duende, são santos. Alô, meu amigo Henrique, aquele abraço acompanhando em Santo Isabel do Pará, shortado esportivo. E agora, meu caro, Black, o jogo está parado aí, uma falta em cima do jogador, uma na hora. É falta, falta em cima do Rony ali, a falta marcada. Agora, claro, nós vamos ganhar bastante tempo, porque eu já vi que o País Sandu joga na pressão agora, querendo o segundo gol. Sérgio Samuel ligado comigo no som da tropia, galera. Aquele abraço. Obrigado pelo carinho da sua audiência de lá no Almir. Gabriel, mande sua mensagem também. 988095500. 91 e o jogo com o Black News. O País Sandu melhorou em muito depois que fez o gol do empate. O País Sandu melhorou, começa as jogadas. Só que o Vinícius Leite jogando muito atrás. Isso pode dificultar os contra-ataques do País Sandu. Robinho já centraliza mais a jogada, estava jogando mais aberto pela direita. E aí o jogo fica em aberto ainda nesse momento. E vem a equipe Maramara, a ser feita aqui pela ponta direita na direção do André Vitor. Faz uma fatiada bonito na grande área. João Vieira afastou, esquisito, mas afastou. A bola já metida aqui no setor esquerdo na direção do jogador, que é o Vinícius Leite. Amorteceu para o Kev, devolvindo o Vinícius Leite aqui para o setor. Canhoto adiantou. Detalhe. Chega a marcação por mais. A gente de mão, que foi para essa equipe do País Sandu. Já cobrou a bola na direção do Nicolas. Ele brigou com o marcador, deu certo. Agora foi atropelado. É falta, jogo parado. O Epito Amarelo. Olha, cartão amarelo ali para o jogador da equipe do Manaus. Só confirmar aqui o número 11. Recebeu o cartão amarelo aqui o jogador da equipe Ibiapino. E agora há pouco o Robinho pelo País Sandu também recebeu o cartão amarelo. Está aí a confirmação do nosso querido Black Crew. Estou passando para dar aquele abração a toda a equipe do Tropical Celso Mazute. Na Rádio Morada do Sul, Hortolândia de São Paulo para o estado do Açaí. A Ciafetão, valeu. Lá em Hortolândia ligado comigo, Celso Mazute. E a bola já lançada no campo de ataque da equipe do Manaus. Chega a marcação da equipe do País Sandu, esporte clube do Degrasso Leandro. E o passe foi feito errado do jogador Manauara. E mais um passe errado do Edilson. Chega a marcação da equipe do Manaus. Consegue recuperar a bola. A bola já chega na direção do Felipe Eduardo. Tentou fazer o passe. Chega a marcação. Bicolô afastando o perigo por ali. E a bola já fica com o goleiro Vinícius da equipe Manauara. Já tocando aqui na direção do Gutierrez. Gutierrez já vem tocando a bola na direção do Vinícius. Vinícius com o centro defensivo lá do Canilton. Abre a jogada aqui pelo centro esquerdo. Vai ser pressionado agora no lateral. O Endenere meteu no ataque errado. Recuperação do Papão com o Edilson. Matou no peito, botou no gramado. Correu com a bola. Tocou na direção do Robinho. Aqui pela direita do Robinho. Devolvindo na direção do Edilson. Edilson tentou fazer o passe atrás. Deu certo ainda com o Robinho. Robinho meteu no espaço vazio para o João Vieira. João Vieira entrou na área. E aí a zaga conseguiu cortar. A bola fica aqui pelo meio. Chega a marcação. Bicolô conseguindo. Vanderson. A bola sobrou com o Robinho. Robinho deu um toquinho na bola. Não foi suficiente, mas a bola ainda é bicolô. O Vanderson fez o passe errado. A bola sobrou com o Leandro. Tentou afastar o perigo. Não deu certo. Recuperação é daqui para o Manauara com o jogador que ganhe. Ele fica arrancando pelo meio. Ultrapassando a divisória. Metendo na ponta direita com o jogador que é Rony. Rony fez o passe aqui no meio na direção do Ibiapino. Ibiapino protege. Ele é pressionado pelo marcador. Chega lá embaixo o Leandro. E a arrependragem deu como falo. Na verdade era o Lucas Maia que estava por lá em Black News. Exatamente. Houve a falta em cima do jogador ali do Manaus. Ali em cima do número 11, rapaz. O Ibiapino. Falta marcado. Detalhe que o sol legal. Um solzão lindo, lindo, lindo. Ainda bem que eu estou com o boné aqui da trope. É, eu também. Porque ela está de fronte aqui. Você ligado comigo. Já passamos de 26 minutos deste primeiro tempo. Aqui em Belém do Pará. Falta aqui para o passeio do Manauara. E no setor direito no campo de ataque. Vai para a cabeça. O jogador que está com a placa número 10 por lá. O jogador que é Renan pela ponta direita. Vai ser autorizado pela arbitragem do jogo. Vai autorizar para o Angliss, o Matheus Vieira. Atenção galera. Uma demora danada. Agora ser autorizado. Cruzamento feito a segunda trava. Ibiapino tentou chegar. Primeiro que ele é marcação. Ibiapino no remoto. Meteu bola para a grande área. Chega a marcação. Bicolo. Gol Leandro. Leandro Villela. A bola ainda é Manauara aqui pelo setor esquerdo. Boa. A jogada do Garibes. Sai no primeiro do segundo. Ele bate para o gol em cima da zaga. A bola é dominada pela equipe. Bicolo. Bora. Jean Dias. Empurrou bola. A ponta direita. Três contra um. Se manda para a boa tensão. Para empurrar. Boa. Empurrou. Boa. A bola. Na direção do Vinicius Leite. Vem para a canhota. Demorou Vinicius Leite para a definição da jogada. Perdeu bola. Ele perde. Bola para o Renan. E se deu contra-golpe. Se manda o time Manauara. E lá direita já faz o passe pelo meio. Vem carregando. Vem ter todas as suas espaças. Agora o jogador. O placa número três. Gutiérrez. Zagueiro. Vem se aventurando. Preferiu fazer o passe lá na direita. Na direção do jogador. Já toca a bola do meio. Na direção do Renan. Renan fez o passe pela ponta direita. Troca a bola. Troca a figurinha da equipe Manauara. Que chance foi essa perdida pela equipe do Paissandu aí, Black? Aí o Vinicius Leite. Ele esperou demais. Aquela jogada que o cara dá o tapinho e vai para o fundo. Ele resolveu segurar a bola. Deu tempo do jogador da equipe do Manaus tirar. Fazer o corte. Paissandu está querendo o segundo gol. A bola já chega na direção do jogador. Que deu isso aqui pela ponta direita. Já tocou na direção do jogador. Que exatamente o Jean Dias. Ele pediu lá para cima do marcador. Boa jogada do Jean. Ele meteu uma fatia na direção do Vinicius Leite. Ele amorteceu. Deixou a bola com o Kevin. Kevin toca devolver na direção do Vinicius. Vinicius do fundo pela canhota do Kevin. Ele cruza arrasante para o Portugal. O Robinho fez o corta-luz. A bola passa. Na verdade, a chaga tirou lá embaixo. Remesso de mão lá pelo setor esquerdo. O Kevin já cobrou na direção do Robinho. Lateral esquerdo da grande área. Meteu para o rumo do gol. Ficou fácil para o goleiro fazer a defesa. E aí, meu caro Black News. Na cobrança do lateral. O Kevin colocou a bola no peito do Robinho. O Robinho de costa para o gol. Ele virou a senha que ela sabe quase uma jogada de boleio. Foi nas mãos do goleiro. O Vinicius fez a defesa. Já saiu jogando. Segue no placar da tropa. Tudo igual. Um a um. A bola aqui do setor esquerdo com o Wendell Nery. Vai fazer o lançamento. Atenção. Friarou. Demorou demais o Wendell Nery. Já mete bola para o ataque. Chega a marcação. Bicolo Edilson ganha a bola. Ducou aqui na ponta direita. Deu de graça para o Wendell Nery. Passa o efeito errado na direção dos gentios. Aqui para o Manauara. Agradece. A bola já sobra aqui para o setor esquerdo. Opa! Eu vi que o Guarimbe deixou a mão no rosto do João Veira. Mas o arbitragem não entendeu como isso. Já fez o lançamento no campo de ataque. Mas está marcado o impedimento no ataque em Manauara. Aí, Black. É. O árbitro tem que ficar atento nesse lance aí. Viu? Atingir o rosto do jogador aqui do Paysandu. O árbitro deixou seguir o lance. Sorte do Paysandu que o jogador do Manaus estava em impedimento. Você ligado comigo aquele abraço. Já passamos de 28 minutos no primeiro tempo. O jogo está parado. O jogador da equipe do Paysandu Esporte Clube, João Veira, está caído no gramado de jogo. Hélio dos Anjos conversa por ali com o árbitro da partida. É uma reclamação danada aí para baixo, moleque. É uma reclamação danada. E o técnico Hélio dos Anjos não se contenta pela falta não marcada ali em cima do João Veira. E já sai jogando a equipe bicolor pelo setor defensivo com o jogador que é o Vanderson. No cor no meio e na direção do jogador que é o Leandro Vinala. Abre na ponta direita com o João Veira de primeira para o Jean Dias. Tocou no Nicolas no meio. Ele intervolve no Jean Dias. Abre a jogada que é o professor direita no campo. De ataque com o jogador que é o Dilso. Lateral bicolor. Ele olhou para a área, fez o cruzamento. Segura a trave. É o toque de cabeça do Vinicius Leite. Guardou! João Veira, João Veira, João Veira, João Veira! João Veira, João Veira, João Veira, João Veira! João Veira, João Veira, João Veira! João Veira, João Veira, João Veira! João Veira, João Veira, João Veira, João Veira! João Veira, João Veira de cabeça de cuca legal! Mandou a bola para o fundo do Barmente na comemoração. Ah, foi ele comemorando. comemorando, acredito, ali no nascimento, uma criança ali chupando o pepinho. Bacana! O segundo do Papão! João Veira agora tem mudança no placar da tropa. Passando dois, Manaus, um! Tem falta aqui, favorece o Papão, uma falta frontal. Bem, perigosíssima, Black! Perigosíssima, falta a favor do Papão, dois, quatro, cinco homens do Manaus na barreira. E vai para a cobrança por nós, estão vendo daqui, Jean Dias. É momento perigoso para o Papão da Cruz, aos 32, atenção, Jean tentou bater, bateu, bateu, fraco. Devido a desvio, escanteio! Olha o Jean Dias, ele bateu ali, a bola meia rasteira, né? A bola veio balançando, balançando, e o goleiro, ali Vinícius, no que tapinha na bola, a bola foi para fora. É escanteio, escanteio, canto esquerdo, pé trocado com certeza, Jean Dias na cobrança. Pé trocado para a pelota, vai aí o jogador, que é exatamente o Jean Dias, que cobrou a falta. Ele vai para a cobrança, placa 22, aqui pelo centro esquerdo, no campo de ataque. Uma confusão danada na grande área, dois gols de cabeça. Aí o primeiro do Nicolás e o segundo do João Vieira, quem sabe o terceiro agora. Vamos lá, Papão, Jean Dias, vai para a cobrança, atenção, autorizado de perna direita, cruzamento, feito na área. Diga bem, Sazaga, afastou, a bola sobrou nos pés do Vinícius, ele tocou aqui na frente da grande área com o jogador, que é Robinho. Preferiu fatiar na grande área, que nem é que chega, o toque para o meio, vai pitar o gol, o terceiro do Papão. Chega por lá o João Vieira, empurrando o goleiro Vinícius, o goleiro Vinícius, dá parada o jogo, marcado a falta. Alô, galera, confira comigo, tem, 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 tem. Jogos! Vim, 33, 33 minutos do primeiro tempo, 33 minutos da primeira etapa aqui. Empelendo para a cidade das mangueiras, metrópole de toda a Amazônia. Ah, capital mais linda de todo o norte do Brasil. Hora certa é para você que está ligado no som da rádio, no som da rádio, no som da rádio, que está com você aqui, aqui, neste momento, no placar de safadaria para a Ibanatala. Vai vencendo o jogo, tem dois. Manaus! Um! Hora certa para você ligado comigo, já passamos de 17h35, segunda tarde de 35 minutos. Hora certa para você que está ligado na rádio, no Brasil! Clém de São Santos. Black New, 34 minutos do primeiro tempo e o jogo. O jogo Paysandu toma as ações agora. Agora, aquelas jogadas de contra-ataques da equipe do Manaus, já não acontecem mais com frequência, porque o Paysandu conseguiu, o técnico Helio dos Anjos, conseguiu ajustar o seu esquema tático. O Paysandu agora se tornou ofensivo, principalmente subindo aqui pela direita, uma hora com o Jean Dias, outra hora com o próprio, o próprio Robinho, apoiando o contra-ataque para a chegada do Vinícius Leite. Paysandu, nesse momento, muito melhor no jogo. E vem do Robinho, bom lançamento, um ataque pela direita, na direção do jogador, que é o Vinícius Leite do fundo, vai cruzar. Cruzou bonito na segunda trave e de cabeça a marcação, pastor. A bola sobra ainda pelo meio, a equipe do Fafo Almeida. Rapaz, o Leandro Villela ganhou essa bola na bola, rapaz. Mas a arbitragem parou o jogo, tô marcando a falta, Black. Mas, na verdade, o Villela, ele levantou o pé ali, atingido, na verdade, o pé do jogador do Manaus aqui, o Adenilson. Houve a falta, por isso o árbitro marcou falta a favor do Manaus aqui no setor de defesa. Em Castanhar, o nosso querido Rádio Mix para News, o nosso querido Carlos Felipe, na Rádio Mix para News, está ligado conosco. Rádio Gipiúba, está retransmitido o jogo lá em Garrafão do Norte, aquele abraço. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Já passamos de 35 minutos, o jogo está parado aqui no estádio da Cruzou. A galera que está ligada comigo aqui no YouTube, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe este jogão de bola. A bola rolando aqui na Cruzou. Maria Lúcia está acompanhando comigo o futebol. E vem a equipe Manauara descendo pelo setor direito, aqui com o jogador, que é exatamente o zagueirão. O zagueirão Gutierrez fez o passe pelo meio, na direção do jogador, que é Felipe Eduardo. Fez o passe, a bola já sobrou na ponta direita com a Adenilson. A Adenilson abre a jogada na direita com a Adenilson. Lançamento no ataque na direção do jogador, que é exatamente o Bia Pino, entrou na área. Ele bate para trás, vem a cabeçada do Renan para fora. Manaus. A bola que corre seria um gol de empate, Lec. Que coisa, rapaz. Ali pela direita, o Ibiapino fez o cruzamento. Vinha chegando o Renan. Sozinho, só ele, só ele, a trave. Ele cabeceou para baixo. A bola que ficou no chão e foi sobre a meta do goleiro Diogo Silva. Essa levou, levou a sorte do Papão. E a Vinias, o Sleite já vem tocando no meio, na direção do Leandro Velado. Ele vem carregando a pré-jogada pelo setor esquerdo, na direção do Kevin. Kevin, pela Bia Canhota. Fez o passe aqui pela ponta esquerda. Vem carrega do jogador, o Jean Dias. Ele foi atropelado, o jogo está parado aí, Lec. E na verdade, agarraram ele, cara. Parece assim que ele vinha saindo com uma mala de dinheiro. Agarraram ele ali. Foi derrubado, falta a favor do Papão pelo lado esquerdo no setor de ataque. Ele dos Jantes trocou. E os jogadores de posição, o Vinícius Leite e o Jean Dias, Lec. Exatamente. Olha, o Vinícius Leite mudou ali de posição. O Jean Dias agora está lá pela esquerda. E o Vinícius aqui pela direita. É aquela famosa esquema tático que muda durante o jogo e está certo. É o que está acontecendo com o Paysandu. 37 minutos do primeiro tempo. Você ligado comigo. É falta que favoreça aqui. Vem, 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 vem. Jean Dias para a cabrança. Ajustou a tensão. Vai meter a bola para a área. O Dias, Bion, entra o Vinal para o meio do caminho. Chega a marcação da equipe. Mano, ora, apostando com o jogador, Kevin. A bola sobra aqui no círculo central com a equipe vinculou. O jogador, que é exatamente o Edilson, meteu a bola lá no fundo pela ponta esquerda. Na direção do Jean Dias de cabeça. Tem um totalzinho na bola por lá o jogador que é Rony. A bola se perdeu. É lateral que favoreça a equipe do Papão pelo setor esquerdo no campo de ataque. Uma demora. O torcedor, mesmo vencendo, que é pressa. É lateral que favoreça o Papão lá pelo setor esquerdo. Vai para a câmera. O seu jogador, que é Kevin, vai meter essa bola na grande área. É momento de expectativa. Momento para o Papão. Lateral na área. Atenção, Vinícius Leite, foi puxado, agarrado. Queria falta, mas a árbitra de banda seguiu o lance. E a bola se perdeu. O peda de fundo é para o tapete de retorno. Para aqui. A cobrança ali no arremesso lateral. O Nicolas esperou a marcação da falta. O árbitro não marcou nada. Deixou seguir o lance. Bola a favor do Manaus no placar da tropa. Doizão, Papão. 38. O lateral que favoreça a equipe do Manaus lá pelo setor direito de defesa. A equipe do Manaus agora, em Black, parece que o jogo iniciou o primeiro tempo não jogando retrancado. Mas é um time que espera um pouco mais e sai no contra-gobre. É isso? E quem esperou foi o Paysandu. Esperou demais no início da partida. O Manaus tomou as ações do jogo. Tanto é que fez 1x0. E só depois o Paysandu acordou e conseguiu ajustar a sua linha de marcação. Olha, eu acredito que essa bola ali que o jogador do Manaus perdeu sozinho de cabeça ali, o Renan, aquela ali era o gol da classificação do Manaus. Viu, meu caro Cleiton? Você ligado comigo já passou por dia 39 deste primeiro tempo. É, rapaz, você tem razão. Porque com certeza ele ia desestabilizar a equipe Bicolor. É lateral que favoreça a equipe do Gavião do Norte, que já foi cobrado aqui na direita. Chega a marcação da equipe do Paysandu. Consegue ganhar a bola. A bola já chega no Robinho. João Vieira tentou cortar a luz. Foi errado, a recuperação é do Ibiapino. Ele abre a jogada aqui pela ponta esquerda na direção do jogador, que é o Renan. Ele entra na área pelo lado do Coriuto, puxou para a perna direita, tocou para trás da direção do Ibiapino. João Vieira vai chegar primeiro, o Ibiapino. Tocou na ponta direita na direção do Rony. Rony dominou a lateral direita, a caminhada fez o cruzamento para a porta. O Diogo Silva fez a defesa tranquila e calma o Black News. E ficou passeando ali na intermediária do Paysandu, a equipe do Manaus. Até que chegou no Rony, ele lá pela direita, ele fez o cruzamento, mas muito fechado nas mãos do goleiro Diogo Silva, que já saiu jogando 2x1 para o Paysandu no placar da troca. 39 minutos do primeiro tempo, toca a bola para o Paysandu, para Vinicius Leite, aqui pelo centro direito, ele vem carregando o jogador Piccolo, preferiu meter no ataque, boa, bola com o meio do grama, arrasante na direção do jogador, que é o Nicolas, abriu aqui para o Robinho, o Robinho deu uma fatiada bonita na direção do Jean Dias pela ponta esquerda. Ele deu uma antecipação, tirou do marcador e o marcador deu um chute no jogador Piccolo. Repitou o cartão amarelo e eu concordo com o número, gênero e grau com o árbitro da partida, Black. O Jean Dias pela esquerda, ele tentou fazer aquela pedalada e aí o jogador do Manaus não perdeu a viagem, pedala aqui não, meteu ele o pezão ali no jogador Jean Dias, aqui o número 2, o André Vitor, recebeu o cartão amarelo e a falta está marcada a favor do Papão lá do esquerdo, setor de ataque, vai alçar a bola na área ali do goleiro, do goleiro Vinicius. 40 minutos do primeiro tempo, galera, quem sabe agora o gol picolou, terceiro gol para deixar o pavão à frente do placar agregado aqui na Cruz. É falta que favoreça a equipe do Paissando, vai para a cobrança por lá, o jogador que é Jean Dias, 1, 2, 2, 2, 2, 1 na barreira aqui, pido mal na hora. Um momento de expectativa, torrança do ruído, o nervosismo batendo e o coração palpitando. É falta que favoreça o time piccolo, vai para a cobrança Jean Dias, vai ser autorizado pelo árbitro da partida. Uma demora danada, um empurra, empurra danada no meio da grande área. O árbitro disse que se continuar, vai mandar todo mundo para o chuveiro. Atenção, galera, é falta, é falta, o que for para a equipe do Paissando, quem sabe agora, galera, quem sabe agora. Falta para o papão. Jean Dias cobrou, bola fechada na trave. A galera do Papão Kenia, o escanteio, porque reclamou que o Vinicius tocou na bola, mas o certo é que a bola beijou o travessão, seria um golaço aí, meu caro, Black News. Olha o Jean Dias, ele na cobrança da volta, ele bateu a bola assim aérea, a bola veio flutuando, ela beijou o travessão ali do goleiro Vinicius e veio para fora. Boa, bola no travessão, tiro de meta para o Manaus. Ah, galera, confira comigo, tem tempo de jogo. 41 minutos, 41 minutos, deixe o primeiro tempo, 42 jogadores na primeira etapa aqui em Belém do Pará, 41 do primeiro tempo. E no placar de sapotaria para a Ibana, uma calça, morra, a gente secotaria, a energia está lá. O Papão tem dois, Manaus, um, hora certa para você que está ligado comigo, são exatamente 17h43, 17h43, hora certa para você que está ligado na Rádio do Brasil. Atenção, papai e mamãe, aqui garantimos o melhor preço da cidade na fralda e no leite. Drogarias Ultrapopular, a farmácia mais barata do Brasil. Mega promoção da sapataria para a Ibana, agora é até 60% de desconto. Na hora de comprar sabão, não fique em dúvida e nem faça experiência, compre sabão regência. Use só sabão regência. A Pop Dentes tem dentista para todos. Telefone 3355-1397. Vem para o Restor da Vila Prime, uma nova experiência gastronômica na Orla de Coraci. Vem para Maquel, novidades e promoções, a moda jovem do Brasil. A Equatorial Energia Pará trabalha todos os dias para melhorar a qualidade de energia que chega até você. Investimentos em maltenção e expansão da rede elétrica. Equatorial. 43 minutos do primeiro tempo, o Papão vai vencendo o jogo. Vem e Robinho. Ele vem carregando, fez o passe, o passe e recuperação é da equipe Manauara. Renan fez o passe pelo meio, na direção do jogador que a Denilson tentou devolver, meter na ponta canhota, reclamou de um toque de mão, jogador da equipe do Manaus. Arbitrante, pelo segundo lance. Passe errado aqui pelo setor esquerdo da equipe, Mikulu, na hora do contra-golpe. A bola sai o arremesso de mão que for para essa equipe Manauara, aqui pelo setor esquerdo, Black New. É, rapaz, olha os jogadores do Paysandu aqui no aquecimento, enquanto isso tem arremesso lateral a favor da equipe do Manaus, sentindo ali o estômago. É, você sabe como é, aquele ganha de tempo, porque o jogo está chegando no final. Pelo setor esquerdo lateral que for para essa equipe do Manaus, vai o Wendel para a cobrança, já cobrou o Wendel, né, ali. Bola no ataque pelo setor esquerdo, chega a marcação, Mikulu, a bola pega no jogador Manauara, arremesso de mão que favorece a equipe. Picolou, galera. Já estamos passando em 44. Eu não vi nenhuma sinalização de acréscimo até o momento, Black. Ainda não, ainda não. O contra está ali com o painel ali nas mãos, ali, vai levantar já, já. Ah, o lateral já cobrou aqui na direção do jogador, que é o Nicolas, foi fraco. A recuperação é da equipe do Manaus. Vem e pia pino, rapaz. E agora o zagueiro Wendel só chegou pesado. Me impressiona o árbitro não ter dado cartão amarelo para ele aí, Black. É, mas ele vai lá, vai lá na defesa. Acredito que ele vai advertir o jogador do Paissandua. Está levantado aí o painel, ó. Cinco minutos de acréscimo. Vamos até 50 mais... Oi, amarelou. É, amarelou para o Wendel só aí pela falta cometida sobre o jogador do Manaus. É uma falta ali que leva um certo perigo. Pelo lado esquerdo, próximo o bico da grande área. Já está cheirando, cheirando aqui na cabine, Black. Oh, meu pai do céu. É falta que favorece. A equipe do Manaus, você sabe, chegou o intervalo, já sabe. É falta que favoreça a equipe do Manaus. Vamos até 50 aqui na Cruzú. 45. É momento de expectativa para o torcedor do bico do... A Denilson. A Denilson que vai para a cobrança, valeu Black. É falta que favoreça a equipe do Manaus. O árbitro sinaliza para o Vinicius Slade, que está na barreira. Para ele vir mais para trás. Agora, se ele deu dois passos para trás, já devolve os dois passos para frente na virada de costa do árbitro da partida. Vai a Denilson para a cobrança da falta aqui pelo setor esquerdo. Na intermediária de ataque. A Denilson bateu. A bola desviou no Vinicius Slade. A bola subiu, desceu na grande área. Desviou de cabeça do zagueiro da equipe do Manaus para o meio da grande área do Vinicius. Chega a marcação. Vinicius disputou lá em cima. Chega a banda e só afasta. A bola sobrou quando o Denilson cruzou novamente na grande área. Nicolás de cabeça afastou. A bola sobrou que o Iberapino bateu para o gol de primeira. A bola passa para a gente em fundo. Tiro de meta. E ainda o cara, o Black News. Rapaz, que coisa, hein? O Vinicius Slade. O Vinicius Slade. Fala para ajudar, mas quem tirou, na verdade. Quem tirou foi a sobra de bola. O chute foi para fora. Tiro de meta já cobrado. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Essa bola do Iberapino foi perigosíssima. Diogo Silva toca para o jogador que é Wanderson. Wanderson aqui pelo centro defensivo. Na direita ele vem carregando. Demora demais para fazer o passe. Não, ninguém chega, ninguém passa. Ele lança a bola no João Peira. Bola no João Peira de cabeça. Saca afastou. A bola vai sobrando na ponta direita com o Vinicius Slade. Dá um toque na bola, o Wendel. A bola sobra aqui pela ponta direita com o Vinicius Slade. Toca curto no Robinho aqui no fundo pela direita. Vai cruzar, cruzou. Bola na área. Desviou pelo meio do caminho. A bola aqui, com a frente da grande Arasaga. Chega primeiro, João Vieira. Brigou na tarde, Leandro Villera brigou. A bola sobrou aqui pelo meio do Iberapino. Brigou. Foi tocado no costado. O jogo está parado e falta em Black News. Falta, né? Mas falta ali sobre o jogador do Manaus. Falta em cima ali do Iberapino. Por favor do Manaus. Abraçando a galera que se liga na gente. Alô, o tenente João Malgroni. Papai Cássio está acompanhando tudo lá em Portugal. Estou acertando pelo Papão da Curuzula. A bola já toca aqui, já chega na equipe do Manaus. Aqui na direção do jogador, que é Felipe Eduardo. Vem carregando aqui pela minha direita. Tentou o lançamento em cima do marcador. Bola se perde lá pelo outro lado. Arremesa de mão que favorece a equipe do Manaus pelo setor direito. Vozulica levando aí com 47 minutos. O País Sandu vai vencendo o jogo pelo placar de 200 a 1. e vai levando o jogo para os pênaltis, rapaz. Mas tem o segundo tempo todo pela frente. Mais 45 minutos que vem por aí. Mais uns acréscimos. E é lateral já cobrado pela equipe do Manaus. Bola pelo meio. Lucas Maia afastou a bola sobre o Iberapino. Arra, o árbitro manda seguir o lance porque o Iberapino foi derrubado. A bola fica aqui com o jogador que é exatamente o placar número 4. Vinicius fez o passe, deixou bonito o Renan na esquerda com o jogador que é o Wendel. Tirou do marcador, mas o Edilson foi bem, conseguiu recuperar. Já mete essa bola pelo meio na direção do Robinho. Robinho amorteceu pela outra na João Veira. Fez um, dois. Robinho já recebe aqui pela direita. Demóide era demais para fazer o passe. Ninguém passa. Ele vem carregando. Puxou para a perna canhota. Vai fazer o lançamento. E puxou para a direita. Agora se lançou o jogador que é Jean Dias pela minha canhota. Ele recebe, dominou a pelota. Kevin passou. Jean Dias vai fazer o cruzamento. Não preferiu adiantar a pelota. Tirou do marcador, foi atropelado e saiu o lance. E vem a zaga da equipe do Manaus, saindo o jogador contra-golpe com o Gutierrez. Põe o passe na ponta direita com o jogador que é exatamente Rony. Rony dominou, lançou o bola no ataque na direção do Gutierrez. Ele vem invadindo pelo centro da direita. Brigou com o marcador. Atenção, vem carregando. Lateral direita da grande área. Ele toca atrás da direção do jogador que é André Vitor. Lateral vem batendo. Cruzado para a porta do gol. Tentando o domínio do jogador do Manaus. Chega o jogador que é exatamente o Edilson. Toca na direita na direita da direção do Vinicius Leite. Vem carregando por dentro. Tirou do marcador. Ele vem carregando a bola. Vem para o contra-golpe. A equipe picolou. Bola na canhota. Robinho, bata no peito. Bota no gramado. Ultrapassa de vitória. Vem o Papão. 49, última volta do ponteiro. Vem carregando a bola. Tocou na direção do Jean Dias. Devolvendo na direção do Robinho. Papão. O Papão já lança essa bola no ataque na direção do Jean Dias. Desviou de cabeça. Um totocinho do André Vitor. Põe o suficiente para devolver a bola para o goleiro Vinicius. Já passamos de 49 e meio aqui na Cruzul. Aquele abraço aqui. O tempo passando. A bola rolando. O placar apontando. Dois dão para a rua. Nesse momento nós vamos para os pênaltis. E o Paixão do T daqui. Vinicius Leite. Bola no ataque com o Nicolas. Dominou. Dedão fazia o giro para cima do parqueador. Perdeu bola o Nicolas. E aí na sequência da jogada. Ele fez uma falta de ataque aí, Black. O Nicolas ali forçou a jogada na verdade. Querendo ganhar do marcador. O árbitro de cima do lance. Marcou falta a favor do Manaus. 49,57. 50. Cravatos. Acaba o primeiro tempo na Cruzul. Quando a bola parou de rolar. Os bastidores do jogo. O que aconteceu? O que rolou? Os destaques. Rádio Tropical. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui na Cruzul. Dois para o Paissandum, para a equipe do Manaus. Nesse momento os jogadores do Paissandum vão descendo para o vestiário. A equipe do Manaus vai fazer aquela reunião aqui no Mado antes de descer ao vestiário. Jogadores do Paissandum passando ali, já descendo. O Paissandum também ali descendo já para o vestiário. A gente sabe aí, sabemos que das normas aí a gente tem que respeitar. Olha no banco de suprências, o técnico do Paissandum, do Helio dos Anjos. O técnico Helio dos Anjos, ele tem a disposição. Deixa eu tentar aqui, rapaz, rapidamente aqui. Dá para buscar, dá para buscar. Aí, olha, rapidamente pegar uma cancha aqui com o Ibina Pina. Falando conosco aqui no microfone. Dá, tropi! O técnico do Helio dos Anjos, ele tem a disposição no banco de suprências. 13, Matheus Nogueira. 3, Jefferson. 23, Netinho. 6, Gabriel Bispo. 30, Val Soares. 14, Juninho. 17, Biel. 9, Leandro. 15, Ex-Ligacia. 18, Edinho. E 26, Juan Ribeiro. Perdão. O Manaus tem a disposição aí. O técnico Renatini Portiguali tem a disposição no banco de suprências. 12, é o Valdson. 13, Jefferson. 14, Gabriel. 15, é o Edson Magal. 16, Davis. 17, Emiliano. E 23, Tiaguinho. São os jogadores aí à disposição no banco de suprências. Isso aí é o comando do técnico Renatini Portiguali. Por aqui os jogadores já nos vestiários. Somente jogadores aqui, os reservas. Senador Paissão. Que não atuaram nesse primeiro tempo. Aqui no Aquecento, meu caro Cleidson. Beleza, falou, tá falado, eu assino em mais do Black News Repórter Bill do Brasil. 17h53, hora certa pra você que tá ligado comigo aqui no som do futebol. Nós vamos para a parede de apoio cultural. Já, já a gente volta trazendo o que foi o primeiro tempo e o que poderá ser o segundo. Eu tô ligado, não dá pra desligar. Tupical. Superfícil. É pra você. Tupical. Tupical. Uma emissora da rede tropical de comunicação. Tupical. Não basta ser rádio, tem que ser tropical. Rádio tropical. 24 horas no ar. Tupical. Não basta ser rádio, tem que ser tropical. Tupical. Quando a bola parou de rolar. Os bastidores do jogo. O que aconteceu, o que rolou, os destaques. Rádio tropical. No gosto do povo. A sua rádio. Tupical. Show do intervalo. Os lances, a análise. Show do intervalo. Tupical. Tupical. ambiente climatizado e estacionamento próprio. Restou da Vila Prime. Uma nova experiência gastronômica na Orla de Coraci. Com novos pratos assinados pelo chefe Osvaldo Farias. Restou da Vila Prime. Travessa Siqueira Mendes, entre São Roque e Carneiro da Rocha. Em frente à Nova Praça da Orla. Na Maquel, temos colchões da Ortobom. Temos almofada, colchonete, redes, manta, tapete, toalhas, bolas e mais. Pesas e cadeiras. Temos sofá dois e três lugares. E muitas ofertas no departamento masculino e feminino. Vem comprar hoje na Maquel. A moda do Brasil. É mais que liquidação. É mais que Black Friday. É a mega promoção da sapataria paraibana. Agora é até sessenta por cento de desconto. Até sessenta por cento de desconto geral. Colegiais, calçados femininos, calçados masculinos, mochilas, cintos e acessórios. Tudo, tudo com até sessenta por cento de desconto. Na hora de comprar sabão, não fique em dúvida e nem faça experiência. Compre sabão regência. Use só sabão regência. Nem precisa fazer teste. A Pop Dentes tem dentista para todos. Serviço de aparelhos fixos e móveis. Dentadura, clareamento a laser e caseiro. Implante, tratamento de canal, pediatria, restauração, extração, limpeza, radiologia. Colocação de aparelho na hora. Avaliação, conforto e higiene. Pop Dentes. Telefone 3355-1397. Atenção, papai e mamãe. Aqui garantimos o menor preço da cidade na fralda e no leite. Confira toda a nossa sessão de dermocosméticos, genéricos e perfumaria. Drogarias Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Onde a bola parou de rolar? Os bastidores do jogo. O que aconteceu? O que rolou? Os destaques. Rádio Tropical. Show do Intervalo. Os lances. A análise. Show do Intervalo. Tupica. Blank News. Beleza, estamos de volta aqui por baixo, já que é a Veira do Gramado, nesse momento, acompanhando a movimentação dos jogadores reservas. Os jogadores que não atuaram no primeiro tempo, pelo lado da equipe do Manaus. Os jogadores, é... Rádio Tropical. Rádio Tropical. Glendison Santos. Blank News. Blank News. É, vamos tentar nos ajustar por aqui. Nos posicionar aqui pra ficar aquele som cristalino, limpinho, como estávamos lá no primeiro tempo. Então, jogadores agora do Paissandu, que estavam aqui no aquecimento, já foram lá para o vestiário. Somente jogadores aqui, os reservas da equipe do Manaus, tocando bola. No que diz respeito ao jogo, hein, Glendison? A gente pode dizer o seguinte, que tivemos um jogo aonde quem começou dominando foi a equipe visitante. Não sei se você concorda comigo nesse nosso bate-papo, meu caro Glendison. Mas o Manaus foi quem começou buscando o resultado. E não foi diferente o resultado em que logo foi ser aberto o placar aqui na Curuzu. A torcida começou a ficar com aquele frio, né? Aquela espinha torta, assim por dizer. Mas o Paissandu depois começou a ajustar-se em campo. O técnico Helio dos Anjos, né? Vim na hora em que ele chamou ali o Robinho. Chamou ali o Vinícius Leite pra uma conversa particular quando estava sendo atendido o jogador do Manaus. E depois daquela conversa, a postura do time também foi outra. O Robinho começou a jogar mais abertamente aqui pela direita. O Jean Dias saiu aqui da direita, passou a explorar mais as jogadas lá pelo lado esquerdo. E o Paissandu começou a trabalhar mais as suas jogadas. Tanto é que naquele gol de empate em que o Robinho na cobrança da falta, se bem que houve uma falha na minha opinião do goleiro da equipe do Manaus. O cabeceio ali do Nicolas era defensável e o goleiro acabou deixando a bola escapulindo pro fundo do barbante. Mas não tira-se o mérito do Nicolas. Por quê? Porque quando você tem ali uma cobrança de falta ao seu favor, você já observa quem pode chegar pra fazer o cabeceio. Você já observa quem pode vir de trás ali da linha de marcação da defesa da equipe adversária. Aí você dá uma certa confiança ao time. Foi o que aconteceu. O Robinho viu a chegada do Nicolas, mesmo infiltrado entre os zagueiros, tentando o cabeceio e assim o fez e conseguiu ali o gol do empate. Dali em diante a equipe do Manaus sentiu o gol. A equipe do Manaus sentiu o gol, não teve mais o poder ofensivo como tinha antes do gol do empate do Paissandu. Porque as jogadas aqui pela direita, principalmente ali com a subida do Ibi Apino e o Ronei, jogadores que deram muito sufoco ali na defesa do Paissandu. Aliás, que por falar em defesa do Paissandu, novamente a defesa do Paissandu precisa ter um comportamento melhor, precisa colocar ali o setor que precisa se posicionar certo. Porque se você se posiciona errado, você acaba dando brecha para o adversário. Foi o que aconteceu em algumas jogadas no ataque da equipe do Manaus. Por pouco, mas muito pouco mesmo o Manaus não chega ao seu segundo gol também. Aliás, que o Manaus deixou de fazer aquele segundo gol naquele cabeceio ali do Renan, sozinho embaixo da trave, eu digo que ali seria o gol da classificação, porque o Paissandu talvez não teria poder de reação pela forma que estava jogando. Mas um jogo em si, um jogo aberto, um jogo franco. Diga-se de passagem, nós não vimos chutões, por exemplo, bolas sendo perdidas lá para o Mirante Barroso, bolas lá para a arquibancada. Não vimos ali um jogo onde as duas equipes buscaram realmente as suas jogadas, buscaram os gols, tanto é que nós tivemos três gols somente agora nesse primeiro tempo. Dito que esse placar ainda não está finalizado esse placar por todo o segundo tempo e que ainda tem para rolar, por quê? Porque o Paissandu vai, o Paissandu com certeza o técnico ali dos Anjos vai fazer as suas alterações e vai procurar, vai procurar colocar o seu time mais ofensivo. Ele pode até mudar, tirando ali, não sei se no intervalo ou se no decorrer da partida, nos primeiros minutos do segundo tempo, ele pode até trocar, quem sabe ali o Leandro Vilela, ele pode trocar o Leandro Vilela e com certeza vai tirar o Robinho. Acredito que ele não vai finalizar esse segundo tempo com o Robinho, porque o Paissandu vai precisar de poder ofensivo, vai precisar de jogadores com mais preparo físico para suportar também o ataque da equipe do Manaus. Mas vamos ver como estarão vindo aí o Manaus e a equipe do Paissandu para este segundo tempo. o certo é que a torcida está presente aqui no Corpo. Cruzo lá o Nadinha. Nosso prefixo É pra você Tropical Tropical Uma emissora da rede Tropical de comunicação Tropical Não basta ser rádio, tem que ser tropical Rádio Tropical 24 horas no ar Tropical Pará Não basta ser rádio, tem que ser tropical Tropical A Equatorial Energia Pará é uma empresa que trabalha todos os dias para melhorar a qualidade de energia que chega até você e por isso realiza constantemente investimentos em manutenção e expansão da rede elétrica. Equatorial, pelo futuro todo dia. Vem para o Restor da Vila Prime A qualidade da culinária está no Restor da Vila Prime Um ambiente espaçoso, totalmente climatizado e estacionamento próprio Restor da Vila Prime Uma nova experiência gastronômica na Orla de Coraci Com novos pratos assinados pelo chefe Oswaldo Farias Restor da Vila Prime Travessa Siqueira Mendes entre São Roque e Carneiro da Rocha Em frente à Nova Praça da Orla Na Maquel temos colchões da Orto Bom Temos almofada, colchonete, redes, manta, tapete, toalhas, bolas e mais Peças e cadeiras Temos sofá dois e três lugares E muitas ofertas no departamento masculino e feminino Vem comprar hoje na Maquel A moda do Brasil É mais que liquidação É mais que Black Friday É a mega promoção da sapataria paraibana Agora é até 60% de desconto Até 60% de desconto geral Colegiais, calçados femininos, calçados masculinos Mochilas, cintos e acessórios Tudo, tudo com até 60% de desconto Uma pequena esfregadinha com sabão regência Dos tecidos ficam limpos por excelência Você gasta muito menos com sabão regência Você lava muito mais com sabão regência Use sabão regência no tanque e na cozinha Quem usa sabão regência tem sempre a casa bem limpinha Na hora de comprar sabão não fique em dúvida e nem faça experiência Compre sabão regência Use só sabão regência Nem precisa fazer teste A Pop Dentes tem dentista para todos Serviço de aparelhos fixos e móveis Dentadura, clareamento a laser e caseiro Implante, tratamento de canal, pediatria Restauração, extração, limpeza, radiologia Colocação de aparelho na hora Avaliação, conforto e higiene Pop Dentes Telefone 3355-1397 Atenção papai e mamãe Aqui garantimos o melhor preço da cidade na fralda e no leite Confira toda a nossa sessão de dermocosméticos, genéricos e perfumaria Drogarias Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil Propecão É futebol Clem de São Santos Levando a emoção do futebol para você Informando 18 e 8 horas certa para você ligando comigo Aquele abraço 18 e 8 Troca, troca Black News Troca, na equipe do Paisson do Esporte Clube Ouvinte Robinho Para a entrada do 17 Biel Biel com a número 17 Beleza Está aí a informação para você ligando comigo aqui no futebol O Manaus fazendo a última oração Vai rolar a bola para o segundo tempo aí Exatamente Já tudo feito, tudo confirmado Já aqui, tudo consumado aqui para o início da partida A bola vai rolar para o segundo tempo O futebol, a hora está chegando A bola vai rolar A bola vai rolar Clem de São Santos Rola a bola, começa o segundo tempo no start da Curitiba O Manaus Rádio Tropical E a Rádio do Brasil Junto com você da emoção do futebol Vem carregando a bola, equipe do País Sendo pelo setor direito A bola saiu Arremesso de mão Que é o favor da equipe Do Papão Vai para a cobrança Por lá o jogador Que é Nilson Vai para a cobrança Do lateral Aqui pelo setor direito A bola já recuada A bola já tocada Mas aqui atrás Vem carregando a bola A equipe do Papão A bola já chega aqui na direção do jogador Que é exatamente O Lucas Maia Abre a jogada pela ponta esquerda Na direção do jogador Que é o Vinícius Leite Devolve na direção do jogador Que é o Lucas Maia Carrega a equipe do Papão A bola tocada Na direção do jogador Que é o Vinícius Leite Pela meia canhota Tentou fazer o passo aqui na esquerda Foi tocado o jogador Micolo Kev Arbitragem para E marca a falta aí Black News Falta, falta A favor do Paissão Do Esporte Clube Aqui pela esquerda O jogador do Manaus Ali acabou Advertido ali Com o cartão amarelo Falta a favor Do Papão Confirma o amarelo Aí para mim Por favor É o sete, não é isso? É o sete, é o sete Exatamente Agora sim Agora deu para identificar O Rony número sete Autor do gol Da equipe Manaus O Celente do Clube Falta aqui Para essa equipe Do Papão Aqui pelo centro Da esquerda Momento perigoso Aqui Falta, falta Aqui pelo esquerdo Pé trocado Falta a favor do Papão Esquecer esse negócio De pênaltis O Paissão Tem que fazer mais um gol É falta Vai Vinícius Leite Para a cobrança Aqui pelo centro Esquerdo Momento de expectativa Para o torcedor Que está nas aqui Bancadas Atenção Vinícius Leite Autorizado Meteu o bando Na grande área De cabeça Zaga Vinícius Foi lá em cima Apastou a bala Sobra aqui No meio Tocou de cabeça Aqui a virreguda Para Edilson De lateral Para lateral A pré-jogada Pelo centro Direito no campo De ataque Vem Gia Vem Gia Diz Cruzamento Na área Atenção A cabeçada Do Biel Vigou fácil Para o goleiro Fazer a defesa Aí Meu caro Black É o cruzamento Lá da direita O Biel Cabeceou Cabeceou Já dando A assinatura O Paissandu Vai vencendo 2 a 1 Meu caro Black E essa substituição Do Biel Pelo Robinho Será que o Robinho Sentiu É cansaço Mesmo Até porque São várias viagens Então O time do Paissandu E alguns jogadores Principalmente o Robinho Que é mais Um dos jogadores De mais idade Ficam cansados Exatamente Inclusive Olha Um lance aí Por exemplo Agora o Leandro Milela Número 28 Recebeu cartão amarelo Mas essa alteração Acredito que o Hélio Dos Anjos Viu Por questão física Mesmo do Robinho Viu meu caro Cleitinho Então valeu Meu caro Black Que nem o repórter Mil do Brasil Já passamos De 2 minutos 4 e 3 Deste segundo tempo O Paissandu Vem vencendo 2 a 1 Mas não é o suficiente Para avançar Para a próxima fase Precisa fazer Pelo menos um gol Para avançar Sem para os pênaltis E vem carrega Do bola Que me manda a hora Pelo setor esquerdo No campo de ataque Pai pisando da bola Wendel Nery Fez o passo no ataque João Vieira Correu E afastou o perigo Lateral Que for para essa equipe Do Manaus Pelo setor esquerdo No campo de ataque O time Manau Precisa fazer Pelo menos Mais um gol Para a classificação E toca a bola O jogador Cadê Nilson No ataque Vem carregando A bola E a pia no lateral Esquerda grande área Vem carregando Atenção A batida Em cima Da marcação E vem João Vieira Já metendo uma fatiada Bonita no ataque Procurando o Nicolas Chega a marcação Manau Após todo o perigo Lateral Que for para ser Do time do Papão Vai Precisa o slate Para a cobrança Já recua a bola Aqui para o centro defensivo Lá da esquerda Com o jogador Que é o Lucas Maio De domina Carrega aqui Pelo setor Cântuto Mete um lançamento Bonito Lá na ponta direita Vem o domínio Do jogador Que é exatamente O Jean Dias Ele tentou antecipar Jogar Tentou fazer antecipação De jogar Acabou Se atrapalhando O capelotabola Perdeu Lateral Que favorece a equipe Do Manaus Galera Abraçando o coordenador Prefeitura presente Danaco Tavares Acompanhando O som do futebol Vibrando 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 Aquele abraço Obrigado pelo caridade A sua audiência Agora o lateral Que foi cobrado Para o jogador Do Manaus A bola entrou E saiu Do gramado Ninguém tocou na bola Aí Braque É e o lateral É a favor Do Paissandro E já cobrado Vindo do Balaquim Do Papão O Jean Dias Foi puxado Visivelmente Descaradamente A falta Que favorece o Papão Falta Seguraram ali A camisa do Jean Dias Falta A favor do Papão Pelo lado direito No setor direito No campo de ataque Já ajustando a pelota Jean Dias Vai meter essa bola Lá para o meio Da grande área Na saída do Robinho Jean Dias Que sempre vai para as cobranças Não é isso Exatamente Ele novamente Jean Dias Para a cobrança Vai para a cobrança Da falta Vai meter essa bola Lá no meio Da grande área Momento de expectativa Para o torcedor Ligado comigo Galera É falta Paissandro Dias Para a cobrança É falta Já passamos de 4 minutos Desde o primeiro tempo Quase 5 Momento de expectativa Para o torcedor Bicolo Que acompanha tudo E não perde nada Momento de expectativa Para o torcedor Manauara Não quer que saia esse gol Mas o torcedor do Paissandro Tenta aumentar O Pulo Minas Arranque bancadas Para apoiar Atenção É falta Vai Jean Dias Refletores ligados No cruzo Cruza Exagerou na dose Exagerou na dose Inverteu o pedal De fundo Aí Bateu muito Embaixo da pelota Muita força Ela foi sobre o arco Do goleiro do Manau Tiro de meta Já cobrado E o Papão tenta Bola no ataque Atenção Níquel Desviu de cabeça Bonito para o Miel De primeira Para o Miel Dominar Ele bateu errado Demais para fora Exatamente O Nicolas Ajeitou ali Bacana para o Miel Ele chutou ali Pé direito na pelota Ela foi à direita Para fora do goleiro Seu lateral direito Ele recebeu primeiro o amarelo Olha o árbitro Foi lá Agora é o vermelho Deixa eu virar o costado Aqui Para poder notificar o jogador Da equipe do Manaus É o número 5 É o Felipe Eduardo Eu particularmente Não tinha notado esse amarelo É a não ser que ele pegou Ali naquela descida Ali no meio Ali Daqui Do 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 final do primeiro tempo A dois Está expulso Beleza Está aí a informação Está aí o detalhe Para você que está ligando comigo É o assunto do futebol Galera A galera acompanhando tudo Aqui no assunto do futebol É a falta que favorece o Papão Falta perigosa Quem sabe agora o terceiro gol Aí o Ipacriu Exatamente Olha o O Jean Dias Ele fica ali próximo da bola Também tem mais outro jogador Ali próximo da bola É uma falta frontal Dois Quatro homens Cinco homens Do Quatro homens do Manaus Na barreira Black Para onde você se encontra? Eu estou aqui Olha Só a direita Só a direita Beleza Está certo então É falta Vinícius Leite direto A bola passa A direita do Vinícius Para fora É como eu te falar uma coisa Eu por Pouco Essa bola não entra Black News Aí ela pegou um efeito Legal Bacana Procurando ali O ângulo esquerdo Direito do goleiro Vinícius Mas ela foi para fora Tiro de meta Para o Manaus Já copiou A bola Jardim Pelo meio Chega a marcação Bicolou A bola sobra aqui Tenta obrigar O Jean Dias E aí o jogo Está parado Tem o Ibi Apino Sentido por aqui Falta aqui Para essa equipe Do Manaus Pelo meio Já passamos De sete minutos Neste segundo tempo Agora o Papão Vai ter que Saber aproveitar Os espaços Que vão ficar vazios Aí meu caro Black News Já já tem alteração Já saindo aí O Leandro Vilela Não é isso? Vem à sua frente Aí o painel 28 no 30 28 no 30 Exatamente Olha É o 28 Ou 30 no 28 É o Val Soares Entrar Val Soares Número 30 Está entrando aí Para a saída Do Leandro Vilela O Leandro Vilela Saiu Fez um bom Primeiro tempo E fez A substituição Técnico de dois anos Acho que até porque O Leandro Vilela Está com o cartão amarelo Também Quer evitar Que o Paissão Perca o jogador Neste segundo tempo Dá sabendo Feito no ataque Da equipe do Manaus Vila lateral esquerda Grande área Chega a marcação Afastando A palaça e arremesso De mão Que favorece a equipe Do Manaus Pelo setor esquerdo Bem próximo Ali o equilíbrio de gramado Vai ser cobrado Vai ser cobrado Vai ser cobrado O jogo perde A equipe Manauara Pelo placar de dois títulos Você ligado comigo Aquele abraço Obrigado Pelo carinho Da sua audiência O tempo passando A bola rolando Relógio marcando 8 minutos e 35 minutos Da Rádio Web do Brasil Uma demora Nada para a cobrança Do arremesso De mão Vai igual Para a cobrança Já cobrou Bola no ataque Pela ponta esquerda Renan se atrapalhou Com a bola Ficou fácil Vai Lucas Maia Ele é morto Desceu Bola na direção Do Val Soares Que recua Para o goleiro Diogo Silva Vai sair jogando Pressionado Fez o passe bonito A bola foi Pelo setor esquerdo Na direção Do Dice Slate Ele tirou do marcador Tocou no meio Na direção do jogador Que é exatamente O placa 30 Val Soares Empurrou a bola Na ponta caneta Na direção do Kevin A bola foi forte demais Ficou fácil A parada que fez Aqui com o Gutierrez Ele meteu a bola Para cima A bola subiu Desceu Que não é que chega Chega a marcação Ganha a bola Kevin Tentou tocar por dentro Chega a marcação Kevin tocou a bola No meio para João Vigna Levantou a cabeça Tocou na ponta direita Vem o papão Vem o papão da vontade Diandias Viu a passagem do Edilson Edilson domina Aqui o setor direito Vem para o sobe Com o direito da grande área Ele vai para a jogada De Vidal Para lá Para cá Balançou Vai sendo cercado Por dois marcadores Preferiu o Rui Com a bola Lançamento no ataque Atenção Furou a zaga Chega o goleiro Para fazer a defesa Meu caro Black News E essa volta E nem o Nicolas Esperava Ele colocou as mãos Assim sobre a cabeça Bola nas mãos Do goleiro do Manaus Já saiu jogando Dois a um Papão no placar Da tropeira Tem Hoje chega Dez 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 minutos Crafados No segundo tempo Dez minutos Jogados na segunda etapa E no placar de Maquel Sapateria para a Imana Está lá Vai vencer do jogo Tem dois Manaus Tem um Estamos indo para os pênaltis Hora certa Para você que está ligado Comigo Dezoito e dezenove Dezoito Seis e dezenove Em Manaus Hora certa Para você ligado Comigo Cinco e dezenove Dezenove minutos Hora certa Para você que está ligado Na Rádio do Brasil Clem de São Santos Já já Três alterações Na equipe Uma na hora Vem a equipe Do Paixão Pela ponta esquerda Com o jogador Que vem de suspeito Vem carregando Pula canhota Ele protegeu demais E aí Foi tocado Criar falta Arbitragem O lance Saída da equipe Manaus Bola aqui Pelo centro direito Vem a passagem Do jogador Que é exatamente O placar número 2 André Ele tocou Na direção do jogador Que é exatamente O set de ronde Faz o passe Errado Recuperação Bicolor Valso Já abre a jogada Lá pela direita O Papão tem que ter pressa Que tem espaço vazio Pra preencher Vem Jean Dias Lá pela ponta Ele protege Pedalou bonito Puxou Por dentro Entrou na área Pode bater pro gol Bate pro gol Pra fora Black Bateu pra fora Aí Black Exatamente No ataque Da equipe Do Paixão Do Jean Dias Ele pedalou E aí Poderia ter cruzado Chutou forte A bola foi pra fora Tiro de meta Pro Manaus Já já As alterações Na equipe do Manaus São Rapaz São Dois Quatro Seis Sete Sete Jogadores à disposição No banco de reservas Ele vai fazer acho que três Tá saindo o set Entrando o vinte e três É cara Tem que ser Tem que ser aqui Estratégico Aqui olha Saiu o vinte A Denilson Para a entrada do onze Quatorze Gabriel Gabriel Quatorze Gabriel Também já entrou Saiu o set Homem para a entrada Do vinte Tiaguinho E tá saindo Verifica aí pra mim Frente Tá saindo o dez Para a entrada Do dez O dez Tá saindo O Renan Para a entrada Do dez Seis Davies Davies dezesseis Eu acho que deve ser O Gabriel Davies É o Gabriel Davies Que se eu não me engano Passou Pelo País Sanduí Esporte Clube Lembra Meu caro Black News Eu lembro Lembro Tá um pouco distante Aqui mas a gente vai Já tirar essa dúvida É aquele do pênalti É aquele pênalti Bizarro Acho que Não sei se foi numa semi Ou numa final De Copa Verde País Sanduí Perdeu E vem o Papua Joveira recupera Toca no nome da direção Do Val Val Soares carrega Abre na direção Do Nicolas Nicolas recua O País Sanduí Agora tem que estar Com um jogador A mais O Manaz Está com uma dificuldade Já passamos de doze Toca a bola Troca a figurinha Seu time picolou João Vieira Abre a jogada Aqui pelo cintura esquerdo Com o Lucas Maia Devolve no João Vieira Na cabeça do Grande Círculo Abre a jogada Lá pela meia Direita Pai Sanduí Edilson devolve a bola Aquele do João Vieira Ele recua mais ainda O Papão toca a bola O Vanderson Na direção Do Lucas Maia Abre pela canhota Vem o Kevin Kevin carrega Aqui pela meia Esquerda Para Toca no meio Na direção Do jogador Que é o Val Soares Vai fazer o lançamento Preferiu o Breca Não fez o lançamento Ele fez o passe Lá na direita Com o Vanderson Vem infiltrando Vem flutuando Vem flutuando O Zagueiro Vanderson Abre a jogada Na ponta direita Vem o Giam Dias Vai cruzar Cruzamento na área Atenção Vai chegar o Vinícius O goleiro Manauara Fez a defesa Lá em cima Black Tu vem lá na direita A bola aérea Facilitou ali Para a defesa Do goleiro Vinícius Já saiu jogando No placar da trope 2 a 1 Papão Você ligando comigo Na mix Para News Alô Carlos Felipe Aquele abraço Toca a bola Aqui para o Bicolo Lucas Maia Tocou na direção Do Biel Biel Foi tocar No arbitragem Manda Seguiu o lance Biel Está sentindo Está caindo O gramado de jogo Toca a bola Aqui o jogador Que é exatamente O placar número 11 Bia Pino E fez um passe Aqui na direção Do jogador Que é exatamente Tiaquino Foi atropelado Pelo jogador Bicolo Está parado O jogo E marcado A falta Em black Falta marcada E o Soares Número 30 É divertido Com o cartão amarelo É se o Leandro Vila Ela saiu Por conta De um amarelo O Val Soares Entrou neste segundo tempo Já recebeu O cartão amarelo Jornal de explosiva Tropical Oferecimento Marquinhos A padrinha para a Bona Sabor Regência Cotria Energia Pop Dente Toda Vila Para a Drogaria Júlio Popular E Mercadão Bandeira Atenção papai e mamãe Aqui garantimos O menor preço da cidade Na falda e no leite Drogarias Ultra Popular A farmácia mais barata Do Brasil Mega promoção Da sapataria Paraibana Agora é até 60% De desconto Na hora de comprar Sabão Não fique em dúvida E nem faça experiência Compre Sabão Regência Use só Sabão Regência A Pop Dentes Tem dentista Para todos Telefone 3355 1397 Vem para o Restor Da Vila Prime Uma nova experiência Gastronômica Na Orla de Coraci Vem para Maquel Novidades e promoções A moda jovem Do Brasil A Equatorial Energia Pará Trabalha todos os dias Para melhorar A qualidade de energia Que chega até você Investimentos em manutenção E expansão da rede elétrica Equatorial Manau Rádio Tropical Sabido Foro Já saiu Se perdeu O lateral Que pobreza A equipe Do Manaus Eu quero Black New Agora o Manaus Vai tentar Gastar o tempo Máximo Que pode Porque esse resultado Vai para os penaltis E o que está fazendo É isso A equipe do Manaus O Paissandu Tem que tirar proveito Porque tem um jogador A mais E bolas aéreas Você não vai resolver A situação Tem que colocar A bola no chão Ocupar E o espaço Que foi deixado Pelo jogador expulso Da equipe do Manaus Se bem que já foi Recompondo A situação Esse vazio Mas o Paissandu Precisa colocar A bola no chão Não pode tomar sufoco Porque tem um jogador A mais O Paissandu E toca a bola A equipe do Manaus A bola chega Aqui pelo meio da direção O jogador que é Garibe Abre a jogada aqui Pelo setor esquerdo Na direção do Wendel Nery Toca a bola para o Garibe Vem jogador do Manaus Caíto no gramado de jogo Vem o jogador que é Garibe Se ele foi para lá Para cá Balançou Desviou Bola no João Vieira Remessa de mão Que foi para essa equipe Do Manaus Pelo setor esquerdo Já passamos de 16 minutos Você acompanhando A nossa transmissão Aquele abraço Obrigado pelo carinho Da sua audiência Aqui no sumo do futebol Vai dar assistência Agora por aqui Para o jogador Que é o André Vitor Exatamente O André Vitor Está estendido Aquilo Vai ganhar tempo A equipe do Manaus Cada uma falta Vai ganhar pelo menos Um minuto aí Porque é um resultado Que pode ainda dar certo Para o Manaus Que pode levar Para os pênaltis O detalhe Meu caro Cleide Se eu ouvi dizer Que a Curuzu está lotada Essa multidão Aqui na Curuzu A Curuzu Tota Praticamente lotada Tinha um espaço Reservado A torcida Tem dois torcedores Ainda do Manaus Lá na cantina À sua direita Do lado do almirante Barroso Nas cadeiras Viu meu caro Cleide Beleza Você ligado comigo Aquele abraço Obrigado pelo carinho Da sua audiência Aqui no sumo do futebol Tempo passando a bola Rolando o Rinaldo Marcando 17 e 31 Diz de segundo tempo O Papão vai vencendo o jogo E esse placar Vai para os pênaltis 2 a 1 É o jogo 2 a 2 Não placar Obrigado Vem aqui Do Manaus Pela ponta esquerda Chega a marcação Bicolor Toca na bola da traga Que favorece a equipe do Papão Já cobrou a bola Aqui pelo centro defensivo Lá do direito Com o jogador Que é exatamente Vanderson Procura a jogada Com o Lucas Maia Aqui pela canhota Ele domina Com a perna esquerda Aí só passa Abre a jogada Vinícius Leite Que domina pela minha esquerda Vem ultrapassando A divisão do gramado Toca curto Na direção do jogador Que é exatamente O Val Soares De letra bonito Para Vinícius Leite Que meteu uma fatiada Bonita na ponta Chega a marcação Afastando da equipe Manauara A bola já sobra Aqui pelo meio Com o jogador Que é Garib De perna canhota O canhoto medidoso Já tocou aqui no meio Da direção do jogador Que é exatamente O Davis Davis fez o passe Pela canhota Chega a marcação Do Paissando Tocando na bola Remisso de mão Você acompanha Do jogo Aquele abraço Você no Youtube É fácil de se inscrever Você aí Ative o sininho É sempre muito bom Estar com você Participe comigo 98809 5500 DDD 90 Alô Meu cara O Sérgio São Mal Está ligado comigo Vem o papão Da Amazônia A bola já tocada Aqui na direção Do jogador Que é Biel Biel tocou por dentro Na direção do jogador Que é Val Soares Fez o lançamento No ataque Vinícius Leite Nobidou Abriu a jogada Do Biel Biel vem pela meia canhota Toca na frente Da grande área Com o Nicolas Nicolas tentou O domínio Chega a marcação Val Soares Foi lá em cima Recebeu bola Tocou de cabeça João Soares João Vieira Tocou na direção Do jogador Que é exatamente Do Biel Abre a jogada Pela direita Vem o papão Da Coruso A bola na ponta direita Do jogador Edilson Edilson Recua A bola na direção Do jogador Que é Val Soares Pode cruzar Cruzou Bola na grande área Chega a zaga Com o Vinícius Leandro Afastando o perigo Lá na grande área A bola foi afastada Pela defensiva Da equipe do Manaus Detalhe Detalhe que o Manaus Agora todo defesa Viu Cleiton Todo defensivo E o papão Todo ofensivo Os onze jogadores Os onze não Dez jogadores Somente o goleiro Tioto Silva Aqui na defesa E os dez jogadores De linha No ataque Vem o papão Da Coruso A bola aqui pela direita Vem o Val Tocou no Biel Biel Pura da passão Na direção Edilson Recua de peito Zagueiro da equipe Do Manaus O Gutierrez Para o arqueiro Vinícius Alô galera Confira comigo O tem O tem O tem O tem O tem O gol Dezenove minutos Nesta Segunda etapa Dezenove jogadores Do segundo tempo E no placar De Zapateria para a Imana E Maquiatela Vai vencer Do jogo Papão da Amazônia Tem dois Manaus Um Dezoito e vinte e oito A hora certa Para você ligado Comigo A hora certa Do Rádio do Brasil Pro É futebol Clem de Sonsantos Vibrando com o torcedor Bicolou Vibrando com o torcedor Do Manaus Vem a equipe do Opa E sendo recuperando O balan Já tocando João Vieira Aqui pelo setor direito Vem Valso Noares E o passo em cima Do marcador Pegou na mão Do jogador Do equipe do Manaus O jogo está parado Falta Black News Falta Falta Para o paesão Do Jacobrata Jacobrata Bola aqui pela ponta direita Brigou bonito Por aqui O jogador Que exatamente De Jean Dias Agora foi tocado E a arbitragem Manda Seguiu o fluxo Vem Biel Na recuperação Toca na bola Por baixo Duas vezes A bola já chega Pelo meio Valsoares gira Ele vem carregando Aqui pelo centro Pode enfiar a bola Aqui pela canhota De perna esquerda Tocou bola Abrida jogada Pela lateral esquerda Kevin Vem carregando Kevin Vinicius Leite Passou Bola nele Recebeu Reconheu Aqui pela canhota Tocou bola No meio Na direção do jogador Que é Valsoares Pode fazer o cruzamento Demorou demais Ninguém aparece Prefere abrir A jogada na direção Do jogo Vigna Ele abre Mais ainda Agora na direção Do Edilson Olhou para a área Cruzou A bola desviou A marcação Bola ficou viva Pelo meio Do caminho Vinicius Leandro Aposta pelo meio Pela zaga Da equipe do Manaus A bola vai subindo Descendo Que é que chega Chega a marcação Do Manaus Ganhando Garimbe Bota no peito Botou no gramado Tocou bola No meio Na direção do jogador Que é Deibes Foi empurrado Pelo marcador O jogo está parado É na hora em que o Vanderson Recebeu ali o passe Ele deu um toquinho a mais Acabou tocando no jogador Da equipe do Manaus O árbitro marcou falta Ali no setor de defesa Lá do esquerdo A favor da equipe do Manaus 21 minutos deste segundo tempo Você ligando comigo Aquele abraço Shortada esportiva Tropicão É a Rádio do Brasil Tropicão Ultrapopular Atenção papai e mamãe Aqui garantimos O melhor preço da cidade Na falda e no leite Drogarias Ultrapopular A farmácia mais barata do Brasil Mega promoção Da sapataria paraibana Agora é até 60% de desconto Na hora de comprar sabão Não fique em dúvida E nem faça experiência Compre sabão regência Use só sabão regência A Pop Dentes Tem dentista para todos Telefone 33551397 Vem para o Restor da Vila Prime Uma nova experiência gastronômica Na Orla de Coraci Vem para Maquel Novidades e promoções A moda jovem do Brasil A Equatorial Energia Pará Trabalha todos os dias Para melhorar a qualidade De energia que chega até você Investimentos em manutenção E expansão da rede elétrica Equatorial Mas é do Manaus Glendison Santos Vibrando com você Torcedor que está ligado comigo E vem o papão Valsores abre jogando aqui na direita O Biel já descola Passa na ponta Vem carregando o Edilson O Edilson pode cruzar Demora Agora sim Olhou para a área Cruzou Bola na segunda Trave O goleiro Não foi lá esperto No nosso Vinícius Fez a defesa Já já vai ter duas Substanções da equipe Bicolor Daqui a pouco A confirmação do nosso Querido Black News Já passamos de 23 Do segundo tempo O papão Venceu o jogo 2x1 Se permanecer Assim Vamos para os penais Aqui na Cruzou Na quarta de final Da Copa Verde Lembrando que o Leão Já empatou Ontem O empate heróico 2x2 O empate heróico Na Arena da Amazônia E o Leão Está na próxima fase Da Copa Verde E está esperando O papão Manaus E aqui desce o Manaus Pela canhota O Wendell Nery Limpou o marcador Entrou na área Pode bater Chega Marcação Por baixo Queria o pênalti Arbitragem Manda segurança E a equipe Bicolô demora Para sair no contra Golpe O jogador Que é Val Soares Domina No círculo central Com Biel Biel abre Jogado aqui Para o setor esquerdo Com o Lucas Maia O zagueiro vem flutuando Aqui pela minha canhota Vinícius Leite Passa Bola nele Pela ponta esquerda Passa O Lucas Maia A bola já chega Mais atrás Aqui na direção Do jogador Que é o Volante João Veira Bola no ataque Para Biel Amorteceu A pelota Procurava O Vinícius Procurava O Nicolas Deu o passe E aí O jogador Manawara E a Giná Para sair no contra Isso foi tocado Eu queria falta Arbitragem Quando siga o lance Na verdade Parou o jogo E marcou a falta Parou ali o lance Marcou a falta A favor da equipe Do Manaus Tem troca Troca agora No Paissandu Só me ajuda Na sua frente Sai oito Entra cinco Agora sim Virou a placa Vou te contar Sai o João Veira Para a entrada Do número cinco Netinho Número cinco Netinho Sai vinte e dois Entra dezoito É Tá saindo ali O Jean Dias Para a entrada Do número dezoito O Edinho O Edinho Tá entrando agora O Edinho Sai É Sai Jean Dias Entra o Edinho Exatamente Edinho Eu acho que o torcedor Queria o Wesley Garcia Não é isso Ah O torcedor Tá guinhado Aqui atrás Pedindo o Wesley Garcia Você acompanhando O som do futebol Vinte e quatro Quase vinte e cinco Neste segundo tempo O tempo passando A bola rolando Você ligado comigo E tá na hora O Wesley Garcia Aí meu caro Black Rio Agora rapaz Vou te contar Era que dá um corte aqui Olha O jogo em si O jogo passando Precisa colocar a bola No chão Passando tem que evitar Esse tipo de lançamentos Bolas aéreas Porque aí você acaba Dando margens Para o adversário O time do Manaus Ele joga somente Por uma bola É de onde chegar Eles vão chutar E tentar alguma coisa O passando precisa Trabalhar mais um pouquinho No seu meio de campo E aproveitar agora Com essa entrada Do Edinho aí Pra poder dar um pouco Mais de velocidade No time picolou E a bola já chega Na direção do jogador Que é Val Soares Aqui pela via Na ponta esquerda Acabou atrapalhando A saída de bola Foi mesmo Tá certo Bion Rapaz o Bel Tá tendo umas jogadas Meio estranhas Tem que ter cuidado Pra não ser expulso Bion Tá certo Tá aí o detalhe Do nosso querido Black Rio 26 galera No segundo tempo O tempo passando A bola rolando E o relógio apontando Quase 27 No segundo tempo O País Vai vencendo o jogo Demora demais Pra recolocar a bola Em jogo A equipe do Manaus Agora sim A falta já foi cobrada Rapaz Eu tô sentindo o vento Por aqui Será que vai chover Eu acho que não vai não Black Neo Daqui a pouco O Black fala Se manda aqui Do Manaus Abito no ataque Sai o goleiro Tiago Silva E tá saindo goleiro Vem o jogador Aqui Bia Pina Atrás esquerda Da grande área Já voltou Goleiro do Papão E Bia Pina Puxou pra direita Cruzou na área De cabeça Saca Bicloa Essa bola Ia chegar No Tiago Vem o Nasa Black Ia chegar É aquilo que eu tô falando Tem que ter cuidado O setor de defesa Do País Sandu Porque o Manaus Vai jogar por uma bola E chutar no gol Agora se acompanhando Nessa transmissão Aquele abraço Obrigado pelo carinho Da sua audiência Já passamos aqui Galera de 27 Quase 28 O terço do segundo tempo Relatina Emerson de mão Que favorece a equipe Do Gavião do Norte Vai para com a bronça Por lá o jogador Que é o Wendel Nery Lateral esquerdo Cobrou com o Imbiapino Imbiapino devolveu No jogo 2x1 Estamos indo para os penais Mas a papum Que é jogo Vem no casmaga Oi Detalhe aqui As luzes As lanternas Dos celulares acesas Nesse momento Torcedor Daí dando um pouco Mais de força Para o time do País Sandu É A bola foi para lá atrás Lá 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 atrás Quase quase o terceiro do Papão Você acompanhando a transmissão Aquele abraço Obrigado pelo carinho Da sua audiência Aqui do sul do Futebol 29.2 do segundo tempo O tempo passando A bola rolando E o Papão vai vencendo O jogo 2x1 Vamos para os penais E a galera começa a apoiar Gostou do lance Gostou do lance O Bial antecipou-se ali na jogada Por pouco Não sai o terceiro do País Sandu E o Papão Briga, 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 briga Com a defensiva Manauara consegue ganhar Lançamento no ataque Diaguinho Diogo Silva Na antecipação de jogada Na tranquilidade Bota a ordem na casa A bola já sobra pelo meio Vem carregando O Papão da Cruz Com o jogador Que é Val Soares Vem carregando aqui Pela minha esquerda Mais um passe A bola Boa abertura Aqui pela ponta esquerda Na direção do jogador Que é Vinicius Leite Mais um passe pelo meio Carrega a bola O jogador Que é o Micolor Vem carregando Boa Aqui Vinicius Leite Recua Vem recolhendo Toca para o Vinicius Leite Aqui pela ponta esquerda Atenção Tentou fazer o passe Do Vinicius Leite Foi errado Vem Netinho Tentou recuperar Netinho não conseguiu Chega a marcação Da equipe Manauara Já sai jogando Já vai tentar ligar O contra-golpe Sai do primeiro Segundo do Garib Foi atropelado Queria falta Arbitrase Banda Segui lança A bola sobra Com o Thiaguinho Thiaguinho tocou Na direção do Garib Canhoto perigoso O volante Abra a jogada Aqui pela direita O Nuno Ibiapino Ibiapino Devolve pro Thiaguinho Chega a marcação De Colobor Baixão Só na bola Arbitrase Banda Segui lança Thiaguinho Meteu na costa Da marcação Vai pintar o gol Diogo Silva Numa defesa De futsal Por baixo Evitou Que a bola Chegasse no atacante Manauara Seria ele O goleiro Aí Black Não foi um gol Mas a defesa Foi sensacional A defesa Agora do goleiro Do Pais Sandor E tenta sair jogando Aqui Me deu papo Pro ataque Deu passo errado Recuperação Manauara Bola já pelo setor esquerdo Vem equipe Piccolo Tenta Tenta Aqui pela canhota Já passamos de 30 Alô galera Confira comigo O tempo De choco 31 galera 31 jogadas 3 de segundo tempo 31 cravadas Nesta segunda etapa E no placar De chapa Talinha para Embana Em Maquial Talã O papão Esse jogo Tem dois Manau Tem um 18 e 40 Aqui em Belém Do Pará Metrópole da Amazônia Cidade das Bandeiras 18 e 40 Hora certa Para você Que está ligado Na rádio Do Bracinho É futebol Clem de Sons Vibrando com você Torcedor vibrando 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 com torcedor Do Manaus Vibrando com torcedor Do Pafão Do Cruz Tenta sair jogando Aqui Manauara Agora foi só no corpo Aqui o jogador Bicolo Kevin No corpo do André Vitor O jogo está parado Aí em Blaquinio É o Kevin Não perdeu a viagem Acabou ali impedindo O contra-ataque Da equipe Aos Ela recebeu Cartão amarelo Kevin Número 3 Trinta e seis Vou ser ligado Comigo Galera Jogo parado Aqui na Cruz Jornal da Esportiva Tropical Oferecimento Marquinha Sapataria Paraibana Sabon E contra Energia Papo E deixe Estudo A vila Prime Drogas Ultrapopular Mercadão Bandeira Atenção papai E mamãe Aqui garantimos O melhor preço Da cidade Na fralda E no leite Drogarias Ultrapopular A farmácia Mais barata Do Brasil Mega promoção Da sapataria Paraibana Agora é até 60% De desconto Na hora de comprar Sabão Não fique em dúvida E nem faça experiência Compre Sabão Regência Use só Sabão Regência A Pop Dentes Tem dentista Para todos Telefone 3355 1397 Vem para o Restor Da Vila Prime Uma nova experiência Gastronômica Na Orla de Coraci Vem para Maquel Novidades E promoções A moda Jovem Do Brasil A Equatorial Energia Pará Trabalha todos os dias Para melhorar a qualidade De energia Que chega até você Investimentos em manutenção E expansão da rede elétrica Equatorial Glendison Santos Junto com o Papão Pela ponta direita E o sude do cruzamento Para a porta do gol Na verdade era o Edinho Ele fez o cruzamento Razante Chega a marcação Por baixo Escantei para o Papão O Edinho O Edinho bateu ali cruzado A defesa chegou Botou para fora Escantei para o Papão Daqui a pouquinho Ex-liga-se No Papão É rapaz E a torcida Aumentou o volume Nas arquivancadas Braquinio É pela chegada Pela subida agora Viu O técnico chamou Ex-liga-se A torcida corda E vence Que eu tenho Para o Papão E o jogador Guadinho Vai meter essa bola No meio E da grande área Momento de expectativa Agora esse árbitro Conversa demais Vivo de bola Uma coisa Cada parada Uma conversa Vai para a cobrança Do Edinho Dá para o setor direito 33-34-34 Vai Guadinho Mete bola na área De cabeça A zaga Foi lá em cima Afastou o Vinícius Leandro Pela zaga da equipe do Manaus E vai peitar o contra-golpe Perigoso A bola já é tocada Aqui Vem carrega Do bolo jogador Da equipe Manaus Gabriel Tentou fazer a jogada Perder bola Recuperação é bicolor Boa arrancada Do Vinícius Leite Ele vem carregando Na verdade é o João Vieira Que arranca Fez o passe Biel Biel tocou atrás Na verdade era o Netinho Que arrancou Tocou no Biel Biel agora Dá para jogar aqui Com o Vinícius Leite Vem carregando Pelo setor esquerdo Já meteu uma fatiada Lá do outro lado A bola vai chegar Nos pés do Edilson Edilson já domina Edilson chega próximo dele Edilson já domina Puxou para a canhota Pode bater cruzado Ele fingiu cruzar Não cruzou Ele vem carregando Para frente da grande área Tocou no Val Soares Val Soares para Edilson Lateral direita da grande área 1, 2 feito Chega a marcação Corro baixo A bola sobra Troca, troca, troca Na equipe Biculo Wesley Garcia Vai entrar no jogo Vai entrar no jogo Exatamente Wesley Garcia Wesley número 15 Vai entrar ali Para a saída Do Vinícius Leite Com os aplausos Da torcida O xodá da torcida Não tem jeito E vem o 15 Entrando aí No lugar do 11 Wesley Garcia Número 15 Já em campo O 15 Entrando também No Manaus 15 no lugar do 11 É o Edson Magal Edson Magal Para a saída Do Ibiapino Edson Magal Você acompanhando A nossa transmissão Aquele abraço Galera Já passou Agora o Ibiapino Vai lá Baixa os meiões Faz aquela graça O tempo passa Os torcedores xingam Uma festa Black News Eu queria tirar A chuteira ali No gramado Será que o cara Está enrolando O meio de campo E agora vai entrando Edson Magal Atrapa o papão Já cobrado A bola já chega Nos pés do Val Soares Pela direita Pode cruzar Preferiu abrir a jogada A bola chega Vem carregando o papão Netinho Bate cruzado Tentou desviar Chega a saca A bola subiu Desceu Saiu o goleiro De soco Vinícius A bola vai sair Pelo outro lado Desviou no jogador Manaus Não deixou Saiu o jogador Bicolô Já chega aqui No Val Soares Vai fazer o lançamento Não preferiu Brecar Ele puxa pra lá Pra cá Demora demais Bom lançamento Agora na direita Vem para o domínio Edson Vai cruzar Atenção De pulpo Show pra canhota De meteu De trivena Chega na primeira trave A bola sobra no peito Edson Bate cruzado Tentou desviou Acabou afastando Joga do Bicolô A bola ainda é Do papão Atenção A bola já chega No pés do lugar E mandou Pra fora Pra fora Pra fora Isaac Dio Olha na pressão Passando pelo lado direito Apareceu ali o Edson Tocou ali pro jogador Ali o Exatamente o Biel E aí na sobra Na sobra O Lucas Maia Pé alto Sobre o jogador Da equipe do Manaus Falta A favor Da equipe Do Manaus O Remo já está Esperando o papão De camarote O Leão Azul Empatou ontem 2x2 E agora Está esperando Ou Manaus Ou o País Sandu O papão ainda tem jogo O Manaus ainda tem jogo Aqui é 37 Do Do No segundo tempo O Edson recupera do marcador Ele vem carregando pela direita Tocou na direção do Nicolas Atenção Apontou Atirou 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 Nicolas 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 Amar Cada feira, ele marcou no primeiro e marcou no segundo tempo de jogo. De frente ele não perdoa, de frente ele não perdoa. Só se uniu o goleiro, bateu para o fundo do gol aos 38. 38 minutos do segundo tempo, 38 minutos da segunda etapa. Festa para o torcedor Bicolor, nas arranquebancadas. O Papão vai garantindo a vaga para a próxima fase da Copa Verde. E no placar de safataria para a Ibana, Maquel Talan. Vai vencendo de virada, de virada. 1, 2, 3, 1. Na existência, pelo lado direito, Atinho saiu do marcador e bateu cruzado. Lá estava ele. O danado, Nicolás. Bateu para o fundo do barbante. Levantando, sacudindo a galera aqui na cruz. Agora, Papão tem 1, 2, 3, 1 para o Manaus. Salta aqui, favorece a equipe Manaus. Aqui pelo setor direito do campo de ataque. Já passamos de 40. Vai para a cobrança, o jogador que é exatamente André Vitor. Pelo setor direito do campo de ataque. Momento brilhoso. Fecha a cidadela por aí, Diogo Silva. É momento de expectativa. Atenção. André Vitor cruzou na primeira trave. Chega a marcação. Vícola passando. Torcedor Bicolor aumenta o volume nas arranquebancadas. É a equipe do Manaus quem domina o pelota aqui pelo círculo central. Bom jogador, que é Garibe. Ele lança essa bola perigosa. Chega aqui. De peito, afastando o perigo. A bola sobra com o Papão. Nicolás tentou. Dá um tapa na bola. Chega a marcação. Recuperou. A bola sobra com o Thiaguinho. Vem a equipe do Manaus aqui pela ponta direita. Momento perigoso. Nibu, marcador bonito. Valsu, não quero Valsuari. Chega a marcação. Chega a marcação. Complemento da arbitragemada. Segundo lança. Tem jogador Thiaguinho caindo no gramado de jogo. E veio o Papão. Não quer saber de como é. Só vai vencer do jogo. Vem a esligacia. Gira a marcação. Oi, amarelou. Amarelou para o esligacia número 15 do Paissandu. O que ele fez já? Aquela falta. Aquela falta após o gol. No contra-ataque do Manaus. Ele fez a falta. É danado esse moleque, rapaz. Ele derrubou o cara grandão aqui do Manaus. Eu te confesso que eu não vi. Mas aí você falou, tá falado. E vem domina do bola. A equipe do Paissandu. O jogador que é netinho. Mete a fatiada bonita. Na direção do jogador que deu. A bola já tocada aqui pelo meio. O Paissandu agora. Quem queima o tempo aí, Braque. Olha, o Paissandu ajustou o seu time. O técnico ali dos anjos com as mudanças que fez. Conseguiu ajustar o seu time. O Paissandu tem a mais probabilidade no momento de fazer o quarto. Do que o Manaus fazer o segundo. Porque o Paissandu joga um futebol mais solto. Mais leve agora. Essa linha de marcação do Manaus foi quebrada. Principalmente com a expulsão do seu atleta. E o Paissandu agora precisa somente administrar. Ir pra cima. Tentar o quarto gol. Mas administrar esse resultado que já tá de bom tamanho pro Paissandu. Você acompanhando a transmissão. Vou aqui de abraço. Saluga, ele vai conferir comigo. Tem, 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 tem. Podiçanku. 42 minutos. 42 minutos do segundo tempo. E no placar, no placar, no placar, no placar, no placarzão. De sapataria para Imbana, Maquiautela. Vai vencido. Tem um, dois, três. Manaus. Tem um no placar, obrigado. Tem dois. Hora certa pra você ligado comigo. 18 e 51 em Belém do Pará. Na cidade das Mangueiras, capital da Amazônia. Repito pra você. 18 e 51. 17 e 51 em Manaus. Hora certa pra você que tá ligado aqui comigo. Na Rádio do Bracinho. O Brunicão é futebol. Clem de Solsantos. Vibrando com o torcedor bricolor. Vibrando com o torcedor Manauara. Que ainda, que ainda acredita na classificação do Davião do Norte. E o Papão está mais próximo de chegar à próxima fase. Vamos ter repa. Vamos ter repa. Vamos ter repa. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo o Mangueirão. Black Dio. A esperança do povo paraense. Querendo repa novamente na Copa Verde. E vem o Papão aqui pela ponta direita. Vem descaindo da mais alta velocidade. Dio, cedio, cedio, cedio. Ele preferiu agora pra cá. Ele vem batendo pro gol. A bola passa na frente do Nicolas. Vai ser um dos. Se ele se estica por ali, ia dar onda, hein, Black Dio. O Edson lá pela direita, né? Ele viu que dava pra chutar. Chutou. Mas o Nicolas não quis se jogar nessa daí, não. A bola foi pra fora. Tiro de meta já cobrado. E o jogador do Manau já foi tocado aqui pelo meio. O jogo tá parado. É falta. Você ligado comigo, um grande abraço. Já passamos de 43. O Papão vai vencer do jogo. O Torracido faz festa nas arquibancadas. Vibra, vibra, vibra. Pulsa nas arquibancadas. O Papão já tem um compromisso. O Pilar. Para a ação já pelo meio de semana. O Papão da Croson. Que é participante do Campeonato Brasileiro da Série B. O Manaus é participante do Campeonato Brasileiro da Série C. E aqui vem a equipe do Bicolor Estadual. A equipe do Papão. Mestre Ligacia perdeu bala para o zagueiro Gutiérrez. Gutiérrez tenta a infiltração. Tenta sair jogando. Chega a marcação. Netinho mete o pezão na bola. Chega porra abaixo. Na vontade aqui o Kevin. E se for o Kevin, já tem amarelo. Já tem amarelo o Kevin. Vai ser expulso. É isso que não podia acontecer. O Kevin vai ser expulso. Aí ele voou, na verdade, nas pernas do jogador do Manaus. Não tem o que discutir. A falta aconteceu. Já tinha amarelo. E se deu o cartão vermelho. Exatamente. Não é desnecessário o Kevin. Era isso que não podia... Ih, rapaz. Meu Deus. Oito minutos e acréscimo aí, Brasileiro. Oito minutos e haja coração. Oito minutos de acréscimo. Já já vai ter alteração da equipe. Do Manaus. Oito minutos e acréscimo. Eu te falo, mas eu não sei que jogo é esse aí. Já tá assistindo aí. Já dá pra verificar aí o costado do jogador do Manaus. Dezessete. Agora sim, rapaz. Vou te contar, viu? É, dezessete. Tá saindo dois, né? Tá saindo um... Né? Pra entrada do dezessete. Miliano. Miliano dezessete. Miliano, se eu não me engano, tem passagem pelo futebol paraense. Futebol do interior. Vem pra cá que eu te digo que aqui é Tropical Rádio. 45 minutos do segundo tempo. Cruzamento na área da equipe do Paisão do Esporte Clube. No ataque do Manaus. Aí a bola metida, cruzada perigosa aí do Miliano. Primeira participação dele. Nicolás desviou de cabeça. Escanteio, moleque. Tem escanteio pro desvio. E o Nicolás, escanteio pro Manaus. Escanteio pro Manaus. Vai miliando pra cobrança mais uma vez aqui pelo setor direito no campo de ataque. Cruzamento na área. Biel. Foi lá. Afastou de cabeça. Vai tentar sair do contra. Rapaz, o Wesley Garcia subiu alto, rapaz. Vou te falar uma coisa, mas não conseguiu ganhar. Bola no ataque na direção do jogador, que é exatamente meia-duzia. E o Endelner tentou o domínio. Não conseguiu. E a bola ficou fácil para a defesa, Bicolo, mas também está parado. O jogo marcado, impedimento aí, hein, Bacniu. Impedimento, exatamente. Impedimento aí nessa bola. Aí pro jogador da equipe do Manaus. Bola a favor do Papão da Cruzú, que vai vencendo 3 a 1 no placar. Bacniu, que é natural de Caxias do Sul, rapaz. Tem gente que até me cobrou vinho. Meu pai do céu. Amarelou pro goleiro do Paissão do Portada. Aí a jogada, Diogo Silva. É, pode ir pra para. Que santos te espera. Para a estreia do Papão no Campeonato Brasileiro da Série V. É, a bola já me tira no campo de ataque. O Papão tenta, o Nicolás tentou chegar, chega a marcação. Nicolás ganhou, entrou na área, pode pitar o quarto, a bola pra trás. É o Dilso, é Dilso, é Dilso, é Dilso não. É Dinho, é Dinho, é Dinho. É GOOOOOOOL! É GOOOOOOOL! É GOOOOOOOL! Tô com a sua fraco Tropicão Aysel Lugar Aysel Aysel Pra fechar o caixão na cruz o Edilson Edilson Aysel 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 Corrigido Edilson 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 Da jogada do Nicoladinho Que entrou na área da insistência Tocou pra trás Edilson Foi lá e bateu pro mundo No gol aos 47 47 47 Minutos no segundo tempo aqui na cruz 1 Festa pro torre Cedro Bicolo Nas arquibancas que aumentou o volume Mudando o placar de sapataria para Ibanama Que é o Tala Quatro Manas 1 Blanc New Tudo começou no contra-ataque rápido Do papão da cruz o Nicoladinho Eu sou ataque, eu sou ponta, eu sou tudo Ele foi lá pela esquerda Ganhando o marcador No risco da saída de bola de fundo Ele deu um toquinho E bateu cruzado E Edilson Toma Faz O Edilson Só escorou a bola para o fundo do barbante Edilson Tem mudança no placar da tropia Agora o papão virou goleada Um Dois Três Quatro Manaus Agora uma confusão O olímpico do meio que tem esse canteio Que fabraça aqui Manoara Você acompanha a transmissão Estamos na última volta do ponteiro O papão vai classificando Vai goleando E vai classificando Para a próxima fase Da Copa Verde 2024 Vai Miliano Meteu a bola na grande área De cabeça a zaga A bola subiu e descendo Sai Tiogo Silva Afastou Deu certo pro papão Afastar o perigo dali Já passamos de 49 e 55 Quarto Metróleo Vai acabar o jogo Aqui na Curuzu O papão goleando Manaus 4 a 1 Vai acabar o jogo Vai dando repara Na semifinal da Copa Verde Lateral cobrado Chega Lucas Maia Afastando o perigo A bola vai ficar na defesa da equipe Manoara 50 Na verdade ele deu Ele deu oito né Então vamos até 53 rapaz Eu estava convicto que era 50 Mas é 53 Lembrei do acréscimo Vamos até 53 Aqui na Curuzu O torcedor grita Eliminado aí A torcida do papão Agora começa já a cantar Acreditando 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 Nessa vitória E esse oito serviu Para o papão fazer dois Aí o cara Black News Exatamente Aquilo que eu precisava O paixão Estava mais fácil fazer o quarto Do que o Manaus Segundo Pelas circunstâncias do jogo Passando muito bem E a bola Emeliano Emeliano Isso aqui do sul do futebol É boa Tiro de meta A bola já Comparada no campo A direita Vai dominar o Mediano A bola sobra para o Thiaguinho Thiaguinho tentou lançar o vento no ataque Chega a vacação E coloca o Lucas Wagner A bola é da equipe do Manaus Para a ponta direita Com o Mediano Perdeu para o Lucas Wagner Afastou o perigo A bola sobrou com o Nicolas De peito Para o Biel Opa! O Biel foi Parado no carrinho Está expulso direto O zagueiro do Manaus O Gutierrez aí Black News Black News Expulso direto O zagueiro do Manaus Exatamente É rapaz O Gutierrez foi expulso Não teve outra alternativa Ao árbitro da partida Fez a falta Ali sobre o jogador Biel Está sentindo o Biel ali Está expulso O jogador do Manaus Pô se acompanhando A transmissão 52 Agora sim Estamos na última volta do ponteiro Vai acabar o jogo Aqui na Cruzur O Papão vencendo 4 a 1 4 a 1 4 a 1 Jogo A bola é do time Bigolor Já cobra falta Chegamos a 53 Vai acabar o jogo O Papão vai avançando Para a próxima fase Da Copa Verde Aqui no estádio da Cruzur Bola recorre para Diogo Silva Trila o apito O árbitro Fim de papo Vitória Boa Vitória sensacional Do Papão Está acravada A classificação Para a próxima fase Da Copa Verde Quando a bola parou de rolar Os bastidores do jogo O que aconteceu O que rolou Os destaques Rádio Tropical Do Corso do Papão Black News New New Fim de papo Fim de jogo Aqui na Cruzur Vitória do Papão No vira vira virou Paisandu hein Que goleada 4 a 1 Neste jogo da volta Diante da equipe do Manaus Paisandu Está classificado Está classificado O Paisandu sai Já te chamo meu caro clube Beleza Black News 19 horas 3 minutos Aqui na capital Da Amazônia Você acompanhando A nossa transmissão Tem que se posicionar Aqui da melhor forma Da forma mais Estratégica possível Sair Na saída Na saída Na saída Na saída Agora sim Agora sim Vamos tentar Vamos nos posicionar Esperando Tem que sair Tem que sair da frente Do banco de reservas Agora sim Estamos nos posicionando Estamos nos posicionando Aqui Para poder Nosso trabalho Vamos aqui esperar Os jogadores aqui Do Paisandu também Saindo Jogadores Jogadores do Manaus Já vão saindo Nesse momento Na verdade A maioria Todos ali no centro Do gramado Ali claro Se confraternizando Porque o Manaus Acredito também Que saiu da Copa Verde Em pé Jogou Mesmo resultado Como este De 4 Para o Paisandu Saiu realmente De cabeça em pé Os pés no chão Com a equipe Vamos tentar Vamos ver aqui Jogadores do Paisandu Jogador aqui O O Dini Falando da Parana Dini A gente não está no 100% Mas As coisas não acontecem Do jeito que a gente quer É difícil de entender Mas eu venho trabalhando O melhor E Quando a gente trabalha Sério A gente é recompensado Eu fico feliz Aquele presente Do Nicolas ali E você estava prontinho Só para botar para dentro Com certeza Ele vai estar nos dois Então a gente Vai trabalhar muito Para fazer um Grande jogo No estado Certo Obrigado O Paisandu O primeiro Lutando ali O segundo O Paisandu totalmente diferente E aí Agora Vai estar na Summit final novamente Ficou um susto Para falar com a gente Vamos aproveitar aqui o O O É É Para a gente conseguir o máximo de dias O É É Vamos tentar falar com o Mostramos Mostramos a força do Sobre as assistências Não é Nicolas O É Obrigado Não pode nem sair daqui devido ao corte no microfone. Vamos tentar falar por aqui com os jogadores do Paissando que já desceram. Já desceram para os vestiários. Só ante o Lucas Maia, ele está dando entrevista. A gente vai tentar falar com ele daqui a pouco. Porque por aqui a vitória do Papão foi concretizada. A vitória do Papão foi consumada. No vira vira virou 4x1 para cima do Manaus, meu caro Cleidson. Beleza, está aí. Então, portanto, nosso querido Black News. Já passamos aí de 19h07. Hora certa para você ligar comigo aqui no som do futebol. Uma conversa aí. É uma conversa demorada do repórter da Papão TV com o Lucas Maia. Está só todo mundo aqui esperando. Vou te contar, meu rapaz. E parece que o Lucas Maia gosta de falar, rapaz. Vou te falar uma coisa. Uma festa sensacional. Sete da noite, nove minutos. Já acerta a propulsão ligada comigo aqui em Belém do Pará. Já final de jogo aqui em Belém, na Curuzu. Vai ser do classificado para a próxima fase. Lucas, fala com o Lucas Maia aqui falando. Até hoje do Papão não virou você que comandou também ali atrás, ali. E aí você... Primeiramente, antes de nada, agradecer a Deus por essa oportunidade. A gente sabia que a nossa casa ia ser diferente. O calor de toda a nossa procura. E a gente conseguiu pôr o nosso ritmo. A gente sofreu no começo, mas a gente conseguiu dar a volta por cima. conquistar uma grande vitória e uma grande classificação. E o Lucas Maia aqui no microfone. Pedro, deixa eu me posicionar por aqui, rapaz. Porque por aqui a gente vai finalizar o nosso trabalho. Que jogo, hein? Que jogo, viu, meu caro Cleidson? Que jogo, rapaz. O torcedor vai sair lá. É uma lavada. Fice. Foi muito difícil essa vitória do Papão da Curuzu. Mas está aí o Paissandu classificado para a semifinal aí, na verdade, da Copa. Paissandu que vai jogar contra o seu maior rival, o clube do Remo. Por aqui, finalizando já o meu caro Cleidson. E dizendo que foi um prazerzaço de uma vez que está ao seu lado. Um prazer e satisfação toda a minha, meu caro Black New. O homem de Caxias do Sul. Aquele abraço. Muito obrigado. Bom retorno para a sua casa. Valeu. Tamo junto e visitado. Até a próxima jornada esportiva aqui no Sul da Tropical Rádio. 10, 9 e 10 horas certa para você ligando comigo aqui no Sul do Futebol. E o Paissandu vai enfrentar a equipe do Águia de Marabá fora de casa. O Paissandu viaja a Marabá já para enfrentar a equipe do Águia na quarta-feira. Próxima quarta-feira, jogo esse aqui vai ser às 8 da noite. Daqui a três dias o Papão já tem aí o próximo compromisso. E a equipe do Manaus, só passando para você aqui, a equipe do Manaus, próximo compromisso da equipe Manauara vai ser aí certamente pelo campeonato amazonense pela quarta rodada Manaus e operada da próxima quarta-feira às 4 da tarde e 45 minutos. Tá certo então, Paissandu e Remo. Remo e Paissandu consumados na semifinal da Copa Verde. Era isso que o futebol do Pará querida. Consumado, consumado. A dupla do Amazonas, a dupla do Amazonas perdeu para a dupla do Pará. Classificado, Remo, classificado, Paissandu, desclassificado, Amazonas, desclassificado, Manaus. Um beijo no coração de todos vocês, você sabe. A Trupi é a Rádio do Brasil. Tchau! Atenção papai e mamãe, aqui garantimos o melhor preço da cidade na fraude no leite. Drogarias Ultrapopular, a farmácia mais barata do Brasil. Mega promoção da sapataria paraibana. Agora é até 60% de desconto. Na hora de comprar sabão, não fique em dúvida e nem faça experiência. Compre Sabão Regência. Use só Sabão Regência. A Copa e Dentes, tem dentista para todos. Telefone 33551397. Vem para o Restor da Vila Prime. Uma nova experiência gastronômica na Orla de Coraci. Vem para Maquel. Novidades e promoções. A moda jovem do Brasil. A Equatorial Energia Pará trabalha todos os dias para melhorar a qualidade de energia que chega até você. Investimentos em manutenção e expansão da rede elétrica. Equatorial. Tropecal. Tropecal. Eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou. Futebol. Jornada e esportiva. Tropecal. É futebol. Tropecal. Futebol. Futebol show para um Brasil de audiência. Você vibrou com as emoções da maior paixão popular do Brasil. Futebol. Futebol é com a gente. Futebol. 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 Manás Play de Solsantos Like New Boa noite